Sejam bem-vindos a mais um podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. O lugar onde você vem ter as conversas que nem sempre você consegue ter com seus amigos, mas aqui você está em casa, pode falar do que quiser, pode trocar uma ideia com a gente, que aqui a gente sempre te recebe de braços abertos. E hoje estamos aqui com Cate Bartz. É assim que fala? Assim mesmo. Cate, explica para mim o que você faz, onde você faz e como você faz seu conteúdo na internet. Então bora lá. Cate, o que você faz? Eu falo sobre capital erótico. Na realidade eu falo sobre atração, vai? Só que me especializei em capital erótico, que ao longo da nossa conversa a gente vai entender o que é. Beleza. Mas tudo que envolve atração, que vai muito além de relacionamentos afetivos, então assim, atração serve para o profissional, serve para o social, serve para o desenvolvimento pessoal, serve para um monte de coisa. E eu trabalho tanto na cara a cara pessoalmente quanto pela internet. Então na internet eu consigo escala, eu consigo atingir muito mais pessoas, tanto homens quanto mulheres, mas ainda mais homens do que mulheres, e pessoalmente também. Perfeito. E hoje vamos fazer aqui uma série de dicas de como se tornar um homem mais atraente. Mas sabe o que faz uma pessoa ser muito atraente? É Katia de quê? De Catarina? De Catarina. Tá uma cara de Catarina. Mentira. Muito cara de Catarina. O povo me chama de tudo, de Katia. Conhece uma Catarina que é muito parecida com você. Mas sabe o que faz um homem ser muito atraente, Katia? O homem que deixa o like nessa live daqui. Concordo. Porque a gente já tem mais pessoas assistindo do que likes, então se você deixar o seu like aqui, você vai ser um cara muito mais atraente para as pessoas ao seu redor. E lembrando aqui sempre as regras da casa, vamos avisar que é sempre de bom tom vocês serem muito bem educados uns para com os outros. A gente não gosta de gente mal educada aqui no chat, né Sabrina? Sabrina aqui é detentora do martelo do ban. Então a Sabrina não gostou do comentário de vocês? Vocês não comentam nunca mais. Então sejam educados uns para com os outros. E sejam o dobro de educados para com a nossa convidada. Se a mãe de vocês não ensinou a ser educado, o pai ensina. Então vamos lembrar aí de sempre educação com as visitas, com as pessoas que são novas aqui. Então vamos tratar a nossa convidada muitíssimo bem. E quero lembrar que vocês também podem mandar suas perguntas para vocês aqui no chat. Podem mandar o seu super chat, que eu vou ter que ficar de olho aqui. Sá, se você quiser separar umas perguntas boas para mim, pode separar também, tá? Então estou sempre aqui lendo as perguntinhas de vocês. Sabrina já deu o salve aí. E bora começar o nosso papo com a Cate. Cate, eu quero te perguntar. O que causa uma boa impressão nas pessoas? O que eu tenho que ter em mente quando eu quero causar uma boa impressão? Seja num lugar novo que eu estou indo, num maior contexto geral possível que você conseguir explicar. Então, a gente tem que entender que quando a gente chega em qualquer ambiente, né? A pessoa tem basicamente três segundos para poder criar uma impressão sua. Então já existem pessoas que falam que é um segundo, sabe? Eu ainda sou apta dos três. Eu acho que um segundo é muita coisa, muito pouca coisa, né? Mas a pessoa olha para você e em três segundos ela decide se ela te dá credibilidade ou não. E ela decide se ela confia em você ou não para ter um relacionamento com você. Então ela já meio que pré-estabeleceu um julgamento seu. E em três segundos você não abre a boca para falar nem um oi, muitas das vezes. Então a gente tem que ter em mente que o que chama a atenção de primeira sempre vai ser a forma como que a gente externaliza o que está dentro da gente, sabe? Então é linguagem não verbal, 100%. É a forma como você chega nos ambientes sem precisar falar uma palavra. Então a postura, a presença, a roupa, tudo isso impacta na hora do julgamento da pessoa. Então vamos pensar que aquele cara que fala, ah, eu não me preocupo, como eu me visto, por quê, o que importa, quem sou eu por dentro, ele tecnicamente está entrando num contra-fluxo de um consenso geral, quase. É, balela sim, sabe? Porque o que eu sempre falo para a galera é que assim, as pessoas, elas não te julgam pela sua essência, felizmente ou infelizmente, sabe? Elas te julgam pelo que você externaliza da tua essência. Então não adianta você ser o cara mais foda internamente, que tem um monte de coisa para oferecer para as pessoas, se você não consegue externalizar isso para elas. O que adianta, sabe? Nada. Então esse cara que ele prefere acreditar que, ah, eu não vou me arrumar porque eu não preciso agradar ninguém, eu não vou ter um posicionamento legal porque eu não preciso agradar ninguém, ele está entrando no fluxo da própria recaída, sabe? E como é que eu faria, por exemplo, para externalizar coisas boas que as pessoas deveriam ver sobre mim? Qual que seria o primeiro passo para isso? O primeiro passo é você saber quais são as suas coisas boas, né? Então é você trazer para a consciência quais são os seus pontos fortes, o que é muito difícil porque se eu pergunto para você, para você talvez não, mas assim, para alguns caras, ah, qual é, me fala três pontos fortes seus estéticos. Pô, estético? Meu nariz é muito bonito, gosto do meu nariz, eu gosto do meu sorriso, meu sorriso é pica e... pô, quando eu corto com o cabelo meu degradê fica ótimo, esses são meus bons sensos estéticos. Errei? Não, aí é uma coisa sua, sabe? Você consegue falar três pontos estéticos seus, só que a maioria das pessoas não, porque eu chego para a pessoa e pergunto assim, ah, me fala um ponto forte seu estético, a pessoa, ah, porque eu sou um bom ouvinte. Não é estético, sabe? Eles têm vergonha de apreciar coisas estéticas boas neles, entende? Isso é uma coisa que... Deixa o Sorin estar aqui. Gabi, você quer dar um pouquinho de ganho no microfone da Cate? Eu já tenho no máximo de ganho. É mesmo? É. Tá bom, então vamos embora, pode ir. Então as pessoas, ah, não, porque eu sou um bom ouvinte, eu sou legal, mas o que que de estético você pode valorizar para aumentar o teu senso de valor, sabe? Para as pessoas te julgarem perante a isso. Então, ah, às vezes, Cate, como é que eu externalizo uma coisa minha interna para mostrar para as pessoas que eu sou muito bom nisso? Às vezes, você se sentindo, por exemplo, autoconfiante internamente, vai se externalizar como presença, sabe? Da mesma forma que se você se sente inseguro internamente, você vai querer ficar invisível num canto, quietinho, sem querer que ninguém preste atenção em você. Então seria quase que um conhecimento de dentro para fora que deveria resolver as coisas, é isso? Sempre. É assim. E em questão de roupa, o quanto que a gente se arrumar, porque isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui no canal, o quanto se arrumar acaba valendo bastante nesse tipo de contexto? Então, quando a gente fala do capital erótico, o capital erótico é um mecanismo de posicionamento, basicamente isso. Então é um mecanismo para você valorizar o teu posicionamento e se posicionar da melhor forma possível aos seus olhos e aos olhos dos outros. E um dos pilares do capital erótico é a apresentação. Então, assim, é muito importante porque é muito mais do que a futilidade que as pessoas acham que é. Geralmente, quando eu falo de apresentação, a galera interpreta muito como futilidade, sabe? Ah, mas eu vou me preocupar com as coisas que eu visto, com as coisas que eu coloco em mim. Só que quando a gente está falando disso, a gente tem que entender que tudo que você coloca em você, teoricamente, representa quem você é. Então, se você coloca alguma coisa errada e que faça uma simbologia errada para as pessoas, já era para ti. Porque qualquer coisa que você coloca em você, por exemplo, eu, Catarina, com um anel de pedra, isso diz alguma coisa sobre mim. Da mesma forma, se eu colocasse algum outro tipo, sabe? E daí, alguém olha para você e vê o que você está carregando e pelo próprio inconsciente coletivo, que é o quê? As pessoas, elas não precisam estudar sobre determinadas coisas, sabe? Tem elementos e situações que as pessoas, elas entendem pelo inconsciente coletivo. Então, assim, ah, ninguém precisa saber que quando você está triste você chora. Ninguém te ensina isso. Mas é uma coisa que a gente já nasce com isso. Da mesma forma, as coisas que a gente coloca na gente. Então, você colocar um casaco azul ou eu colocar um blazer cinza, só a coloração já está passando a mensagem para as pessoas. Faz sim. Eu acredito muito na simbologia das cores e eu acredito muito também, principalmente isso em entrevista de emprego. Não sei se você já viu isso. Porque você consegue ver quem parou para se arrumar e quem veio do jeito que ia e foda-se. Então, é muito louco isso porque o ato de você parar para se arrumar para as coisas também passa uma mensagem. E é uma coisa que as pessoas, às vezes, não se ligam. Tipo, ah, por que eu vou me arrumar se eu sou assim? Tipo, tudo bem você ser assim, mas você se arrumar, passa uma mensagem para alguém que é a mesma coisa de um encontro. Quando você sai com um cara, com certeza você sabe o cara que está vestido do jeito que ele sempre se veste, foda-se. E você olha e fala assim, puta, esse cara daí provavelmente tomou um banho para mim aqui. E isso são mensagens, né? E acho que isso também diz muito sobre a gente. E me incomoda um pouco como as pessoas acham, às vezes, que é vaidade. Saca? Apesar de ser também vaidade, mas também tem um pouco do tipo, não, eu me importo tanto com você que eu me arrumei para sair com você. E acho que isso também diz muita coisa, né? Não, diz muito. Os caras, eles têm uma mania de achar que é legal você falar assim, ah, não, porque eu me arrumo em 20 minutos, eu me arrumo em 15 minutos. Não é legal você se arrumar em 20, 15 minutos, sabe? Se a mulher, ela tira uma hora e meia para se arrumar, você no mínimo tem que ter o bom senso de fazer, tirar metais desse tempo que ela tira, vai para poder você se arrumar também. Ah, Cátia, não tem o que fazer, sempre tem o que fazer, sabe? Às vezes é um cabelo, às vezes é uma barba, às vezes é um hidratante que eu tenho que passar na cara, qualquer coisa. Não, às vezes é tudo. Às vezes o cara acha que não tem o que fazer, mas você olha para a cara dele e fala, não, irmão, se fizer essa barba, se você cortar o cabelo, se você escovar os dentes, se você se pentear, se você trocar de roupa, aí tem o que fazer, sabe? Exatamente. E a mulher, ela admira isso porque ela sabe que ela passou uma hora e meia, ou duas, ou três horas da vida dela, dando atenção, uma atenção prévia para aquele cara, que ele nem sabia que ela estava dando. Então a mensagem que o cara está passando para ela, quando ele não faz isso, é de que ela não é boa o suficiente para ele poder tirar um tempo da vida dele para poder fazer isso para ela, sabe? E como você vê a relação dos caras quando eles estão frente a frente com uma mulher bonita, por exemplo? Porque é muito comum o cara estar na frente de uma mulher muito gata e ele automaticamente se sentir muito intimidado por isso. Como é que ele faz para conseguir lidar com isso? Olha, eu acho que aí é um trabalho dos dois lados, sabe? Para mim, dá só um minutinho. Vamos acertar um pouco do som aí, que está com muita reclamação. O que é que eu preciso fazer? Dá um aviso aqui, eu vou tentar desligar mesmo, porque ela não está respondendo no volume. Beleza. Gente, dá só um minutinho aqui que a gente vai fazer um teste de som. Desculpa, Cate. Nada, não dá. É só uma regulagem ali que rolou. Mesmo se trocar de canal, Gabs? Que loucura. Mas quem quiser mandar as perguntas aí, pode mandar. Já desligou, ligou? Eu acho que eu estou me ouvindo melhor agora. Eu também acho, mas eu preciso de um feedback ali. Não, mas o problema não é o meu. Alô, 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 alô. Alô? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu acho que eu estava melhorando. Agora o X. O X. O X. Agora está, ó. Agora sim. Agora está um bom elogio. Boa. Gente, qualquer crítica aqui, a culpa é do Gabriel. Então eu quero pedir aqui em uníssono, um vai tomar no cu, Gabriel. E um like aqui na nossa live agora que a gente tem som também. Então todos juntos aqui, ó. Sabrina, pode postar aí também. Então vai tomar no cu, Gabriel. Mas muito obrigado, Gabriel, por ter regulado o som. E não esqueça de deixar o like. Porque quem não deixa o like aqui, o pinto cai. E quem deixa o like, fica mais atrente. Beleza. Kátia. Vamos lá. Eu sou um homem de beleza mediana. Chego na frente de uma mulher bonita. Tá. É comum. E aí eu estou no movimento aqui, meu. Tá começando a cruzada. Que é a cruzada contra a mulher bonita. Você nem tiver que estar trocando ideia com você, mas abriu uma exceção hoje. Que é o bagulho que você olha e aí bate aquela autoestima sua, por mais incrível que esteja, ela dá um flip back do tipo, fodeu que essa mina é muito gata. O que ela está falando comigo? O que eu faço agora, pai? E aí você entra naquele raciocínio do, não, porque tem um milhão de sheds que devem gostar dela. Por que ela está falando comigo? O que ela tem comigo? O que ela tem comigo? Não, fodeu. O que eu falo? E você olha pra mim assim, biscoito. Como é que você vê que os caras lidam com mulher bonita? Como é que é essa coisa de lidar com essa, às vezes até essa intimidação que tem com mulherão na sua frente? Cara, isso é um problema dos dois lados, eu vejo, sabe? Porque... A mulher bonita é ficar intimidada com o cara feio? Não, é um problema... A porra, é... Só de ser assaltada que ela vai ficar intimidada, caralho. O problema dos dois lados da mulher, muitas das vezes, gerar essa intimidação propositalmente. Então, por exemplo, o que o homem pode fazer quando ele se sente intimidado por uma mulher? É mais um processo... Primeiro, ele tem que dar o máximo de esforço dele pra ele se sentir o melhor possível, sabe? Esteticamente falando. Então, ele vai se vestir bem, ele vai ter uma postura foda, ele vai se importar com isso. Mas ele também vai passar por um processo interno de entender que, cara, a mulher é bonita, mas ela viu alguma coisa em mim. Não é possível. Se eu não posso oferecer a minha beleza estética pra ela, não tanto como outros caras podem, alguma coisa em mim ela viu. Ou seja, é um processo de você tentar entender ou, às vezes, perguntar pra mulher, não na lata, assim, falar assim, cara, o que você viu em mim? Não desse jeito. Meu, tu é louca? Tu é louca? Tá bem? Fiz psicotécnico? Só pra eu entender aqui uma coisa rapidão. Mas ao longo do processo, depois você vai conhecendo ela, vai pegando mais intimidade com ela, perguntar, cara, quais foram as qualidades que você enxergou em mim? Porque aquilo vai começar a fazer mais sentido pra você. Só que se você já tem noção das tuas qualidades, pô, eu sou um cara inteligente, eu sou um cara que eu tenho perspectiva de futuro, eu gosto do meu trabalho, eu corro atrás das minhas coisas, eu sou uma pessoa sociável, tudo isso influencia muito mais do que beleza, isso é comprovado hoje em dia, a gente sabe isso, não que beleza não chama atenção porque isso também é essa hipocrisia, né? A gente sabe o que chama. Só que do outro lado da moeda também tem a mulher. Qual que é a questão da mulher? Em qualquer interação humana, o nosso objetivo não é afastar as pessoas. Então a intimização, ela gera afastamento. Nosso objetivo é se aproximar as pessoas, então ao invés de a gente criar intimidação, a gente cria intimidade. Sabe? Então assim, uma mulher muito bonita, ela tem que, sabendo que ela gera intimidação, ela tem que usar outros atributos pra poder tentar criar uma intimidade com a pessoa que tá na frente dela. Então é isso que ela tem que se preocupar do lado da mulher e o cara do lado do homem tem que se preocupar, tanto na questão interna quanto na questão externa, da autoconfiança dele, simples assim. Então não é porque, ah, é uma pegadinha, é um programa de televisão que a mulher tá aqui e vai aparecer alguém filmando, sabe? Mas toda mulher bonita se passa na cabeça. Isso que é uma piada. Será que ela vai voltar e vai rir de mim pras amigas dela? Não, otário, achou que ia ficar com ele. Olha só, olha o iludido ali, tirar uma fotinho minha com a cara dele. Mas aí vai muito do teu senso de valor, assim, eu sempre falo pras pessoas, né? A gente escolhe com quem a gente se relaciona. Então, se o cara ali se relaciona com uma mulher só por beleza, lógica, e ela não tem mais nada pra oferecer, talvez ela seja uma babaca que esteja usando o cara só pra alguma coisa, sabe? Mas da mesma forma, quem tem responsabilidade disso é 50% ele e 50% a mulher, porque foi ele que escolheu. Mas eu acho muito louco porque isso gera um sentimento de frustração do cara, do tipo assim, é que nem o cara que é rejeitado na balada. Ah, pô, cheguei na minha gata na balada, ela me rejeitou. Mas você pensa, olha o contexto onde você está chegando nas pessoas e olha o que é as pessoas exigem umas das outras nesse contexto e você tá ficando frustrada não é com as pessoas, é com o contexto no qual você tá inserido. Porque, por exemplo, eu já fiquei com muita mina linda no bar, porque no bar eu desenrola as ideias e, meu, o pai dá nó tático com a fala. A pessoa fica desconcertada, chega uma hora que não tem uma surra de palavra que a pessoa... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Deixa eu beijar esse filho da puta, porque eu já vim parar aqui no meio disso. Mas é disso, deu a entender, tipo assim, cara, e é muito assim, se eu tô na balada eu sou um peixe no mato. Se eu tô na balada eu sou um tubarão num tanque d'água cheio de peixinho, é fácil de fazer as coisas, sabe? Mas o que eu fico preocupado mesmo é com essa frustração, né? Às vezes o cara não sabe como trabalhar o que ele tem e o contexto onde trabalhar o que ele tem, né? Porque muitas das vezes ele não sabe nem o que ele tem, sabe? Então se você não sabe quais são os seus atributos positivos, como é que você vai dar ênfase nisso? Se nem você sabe o que que é. Porque às vezes o cara... Chega muito carinho e fala, nossa, Cátia, mas eu não tenho nenhuma qualidade. Impossível uma pessoa não ter uma qualidade. É impossível. Porque você tendo uma qualidade é o suficiente pra você só focar naquilo. E se aprimorar o máximo que você pode naquilo. Só que as pessoas não enxergam isso. Por quê? Por causa de autoestima baixa, insegurança, tudo isso. Muitas das vezes eu vejo que é também por causa de experiências passadas. Então assim, o cara ele levou 500 nãos na vida e ele foi rejeitado várias e várias vezes. Ou ele liga o foda-se e fala assim, ah, o cara faz parte da vida. Ou por outro lado ele vai se tornar inseguro e nunca mais vai querer chegar em ninguém. Tem um The One aqui, ele mandou uma pergunta que eu achei muito boa. Que ele falou o seguinte. E se o cara for feio e ruim de papo? Vamos supor que eu sou um merda. Tá. Eu sou um bosta. Só tomo toco. Uhum. Não consigo me ver minha autoestima. Como é que eu faço pra sair desse buraco? Como é que eu consigo entender se eu tô no zero? E aí o bom é que o zero é sempre melhor de você... Uhum. Acho que do zero é sempre pra cima. Não dá. Diferente da matemática, na vida não tem o menos um, né? Como é que eu consigo... Beleza, eu sou feio, eu sou ruim de papo, não vejo o meu valor. Como é que eu consigo descobrir as coisas que eu sou bom ou eu fico bom em alguma coisa? Como é que é o meu caminho pra mudar? Tá. Tem dois pontos aí então. Qual que é a questão? Quando a gente fala de relações interpessoais e de qualquer tipo de relação, eles têm três níveis. Então a gente vai construindo um nível entre eu e outra pessoa. Então o primeiro nível ele vai ser sempre a atração, vai ser sempre o ponto de partida. Por quê? Porque você não tem oportunidade de abrir a boca se uma pessoa não te dá essa oportunidade. Sabe? Então a atração é sempre o primeiro ponto. É você cuidar da tua imagem e mais do que a tua imagem, a tua linguagem corporal, vai a partir dali. Depois da atração, você se preocupa em ser uma pessoa que é boa de papo. Por quê? Já que você tá saindo do zero, a pessoa vai ter que olhar pra você e vai ter que te dar uma oportunidade. Aí sim, você abre a boca e você mostra que você não é uma pessoa ruim de papo. Você começa a se importar a gerar conexão com os outros. Certo? E aí depois gerar conexão com o outro, que ah, Kátia, eu quero me manter na vida daquela pessoa. Eu quero ter uma parada mais duradoura com aquela pessoa. Aí você aprende a ser o diferencial na vida de alguém. Porque a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje tem milhões e milhões de pessoas. Certo? Então o que faz uma pessoa te escolher e não escolher os outros? O que faz uma mulher te escolher e não escolher os outros? Mas vamos tentar entender assim, o que que gera conexão com as pessoas? Então, quando a gente fala o que gera conexão com as pessoas, tem muitos pontos. Primeiro ponto, e o mais fácil de todos, é o ponto em comum, né? Então assim, a primeira coisa e a mais básica de todas é você parar pra ouvir uma mulher. Porque a gente sabe que mulher gosta de falar e homem, teoricamente, teria que parar pra escutar. Mas é muito conflito, né? Um gosta de falar, o outro não gosta de ouvir. Exatamente. Mas eu tava vendo, foi hoje que eu tava gravando um vídeo no YouTube, não lembro, foi algum dia. Que quando o homem, o trabalho da escuta do homem aumenta a testosterona dele. E o trabalho da fala da mulher aumenta a ocitocina e o estrogênio, que são os hormônios femininos, sabe? Então a mulher, por natureza, por causa dos hormônios dela, quando ela fala, ela sente mais prazer. E o homem, teoricamente, quando ele escuta, ele aumenta a testosterona dele e automaticamente ele fica mais atraente pra mulher, sabe? Então tudo, teoricamente, se encaixa. Só que a gente tem que aprender a escutar. E aí quando os caras param pra ouvir a mulher, e ela chega no meio da conversa e fala assim, eu também, de resposta pra alguma coisa que ele falou, é o primeiro ponto de partida pra você gerar conexão com a mulher. É quando ela fala alguma coisa que ela também gosta ou alguma coisa que ela também não gosta. Por quê? Porque, logicamente, é um ponto em comum entre vocês. Então a partir dali surge uma conversa. Certo? Esse é o primeiro ponto, é o ponto em comum. Aí depois você também entende que, ah, pra você conseguir desenrolar uma conversa, teoricamente você tem que ser... Eu sempre falo pro lado da autenticidade, né? Mas hoje em dia eu fico com medo de falar a palavra autenticidade porque ficou muito banalizada, né? Todo mundo fala, tipo, ah, você tem que ser autêntico e tal, sem realmente saber o que que é. Então, assim, quando eu entro pra isso da autenticidade, ela gera conexão, é porque pra você ser uma pessoa autêntica, você tem que saber o teu porquê, sabe? Então, assim, qual é a tua utilidade no mundo? Você tá aqui por quê? O que que você faz que agrega valor pras outras pessoas, porque você não pode ser um peso morto, porque se você for um peso morto no mundo, você não tá gerando conexão com ninguém, né? E só que pra você viver de acordo com o que você acredita e ter a sua utilidade no mundo, você precisa ter coragem. E pra ter coragem, você precisa ser uma pessoa livre. E a liberdade, ela atrai. Eu costumo falar que a liberdade e a admiração são os dois pontos mais centrais da atração, assim, sabe? Por quê? Porque pessoas que são livres e pessoas que são admiráveis, elas são mais atraentes aos olhos dos outros. Então, a autenticidade, ela, no final das contas, demonstra liberdade. Como pouquíssimas pessoas têm coragem de ser livres, ou elas vão se aproximar de você, segundo a psicologia da atração, né? Ela se aproxima de você ou porque ela é similar a você. Então, por exemplo, eu vejo você. Você é uma pessoa que você é livre, você tem coragem de viver a vida do jeito que você acha que faz sentido. E eu também, eu vou me aproximar de você porque isso tem uma conexão. Só que, ao mesmo tempo, se eu sou, eu, Catarina, não me sinto uma pessoa livre, eu não tenho coragem de ter isso, eu vou me aproximar de você porque eu quero ter a vida que você tem. Então, de qualquer uma das formas, isso vai gerar uma conexão com outra pessoa. E a liberdade nada mais é, no final das contas, do que o cara ter uma vida interessante. Eu sinto que muito do que você falou, parte também, porque assim, vamos pensando no zero. Pensando no Pedro, que tá assistindo aqui, que é um bosta. Que é um merda. Fala aqui, Pedro, você é um bosta. Não, tadinho. A Catarina é muito delicada, né? Pô, Catarina, se conhecesse o Pedro, não tava com dó, não. Mas, a partir do pressuposto que o cara tá no zero, então, às vezes, ele precisa trabalhar a beleza, a parte física, a parte de dentro. Precisa trabalhar conexões, de conhecer pessoas, de manter essas conexões. Mas, acho que, acima de tudo, uma coisa que você falou que é muito legal também, é essa coisa de conteúdo. Porque eu sinto que, às vezes, você... Ah, mas eu sou um bosta, eu sou um zero, não gera atração. Beleza, vamos reparar na sua vida. O que você faz? Ah, eu acordo, eu trabalho, aí eu volto, eu durmo, eu acordo de novo, eu trabalho amanhã, eu durmo de novo, aí eu vou pro bar. Você vai contar do quê? Sabe, o que você vive? O que você faz? Às vezes, o excepcional, ele não é uma coisa gigantesca, sabe? Cara, tava tendo uma conversa incrível, incrível. Sabe uma conversa, daquelas conversas que você olha e fala assim, cara, que conversa foda. Tô tendo uma conversa foda com uma amiga minha, e ela tava falando sobre espiritismo. Então, ela tava falando da experiência dela em centro espírita, ela tava contando, e é uma vivência que eu não tenho. Então, cara, a gente ficou, tipo, horas trocando ideia disso, e pra mim foi uma puta de uma conversa, uma puta de uma história, uma puta de uma vivência, que eu falei assim, caralho, que legal, essa pessoa tá me contando uma coisa que eu não sei, ou que eu não vivi, e é uma pessoa que conta com tanta paixão isso, que é muito legal de ouvir. Sabe, eu falei assim, caralho, que legal, eu podia conseguir ficar ouvindo horas você falar sobre isso, e eu nem quero ser espírita. Só pra saber. Isso é legal, pra mim é legal conhecer. Então, às vezes, as suas paixões, elas são o seu conteúdo que vão te conectar com pessoas, que vão te gerar valor, e a gente consegue ver pessoas apaixonadas e admirar elas. O Gabriel aqui, nosso menino da mesa de som aqui, é apaixonado por Pokémon. Você viu o Gabriel falando de Pokémon e Naruto, né, Gabs? É bonito de ver, ficou tímido. É bonito de ver. E acho que isso é foda, sabe? E as pessoas não conseguem se conectar com isso. Cara, é interessante, por quê? Porque muito se fala hoje, né, assim, os caras chegam pra mim e falam, ah, não, Cate, porque eu quero a mulher tal, tal, tal. Aí descreve pra mim a mulher perfeita, né? Eu falo assim, ah, não, porque a mulher, é uma mulher que ela é ativa, ela se movimenta, ela é trabalhadora, ela não sei o quê, ela é bonita, a mulher faz um monte de coisa, que é a mulher que ele quer. Só que aí você vai parar pra olhar pra vida do cara, o cara, ele passa o dia inteiro, sei lá, jogando videogame, assistindo futebol, ou nada conta da gente, vamos pro futebol, e tá tudo certo. Mas assim, o cara, ele só faz isso da vida dele, a ponto dele não ter um dia a dia interessante. Se ele não tem um dia a dia interessante pra ele, se ele não consegue se admirar, a outra pessoa não vai conseguir admirar ele nunca, sabe? Então assim, começa a ser hipocrisia, né, porque ele fica buscando uma mulher que tá num patamar muito mais alto, e ele nunca vai conseguir atrair essa mulher, porque essa mulher quer uma pessoa que esteja ou melhor do que ela, ou no mesmo nível que ela. Então, é muito foda isso que você falou, porque quando a gente tem uma coisa que a gente gosta muito, eu postei um texto outro dia no meu Instagram sobre isso, falando do meu trabalho, saca? Porque as pessoas acham que você só se apaixona por pessoas. Só que quando você tem algo pelo qual você se apaixona e você consegue transmitir isso pras pessoas, fica muito nítido, porque por mais que você quisesse mentir, não tem como, porque aquilo fica nítido nas tuas expressões, aquilo fica nítido na tua linguagem, e aí você começa a ser admirado por aquilo, né? Aí tem um negócio que eu chamo de ciclo da autoconfiança, né? Quando você entra na internet hoje, todo mundo fala que você tem que ressignificar a crença, né? Então o pessoal fala assim, ah não, que você tem que ressignificar a crença de que você não é merecedor, de que você não é capaz, tudo isso. E a gente sabe que realmente as pessoas têm que ressignificar essas crenças. Só que é muito fácil, né? Eu chegar pro cara e falar assim, ah não, ressignifica isso. Ok, Cátia, mas como que eu faço isso? Você não vai acordar num dia, sei lá, um dia você tava muito mal, no outro dia você acorda tipo, nossa, tô me achando o cara mais bonito do mundo, não vai ser assim, sabe? E aí eu costumo falar pra eles que você sempre vai começar pela prática. Então como que eu, Catarina, porque o pessoal me olha hoje, acho que eu sempre fui assim, né? Sendo que há um tempo atrás, sei lá, uns sete, seis anos atrás, eu era completamente tipo, eu tinha fobia de pessoas, sabe? Eu odiava estar perto de gente. Então o que que eu fiz? Eu me tornei de forma prática muito foda em alguma coisa. Que eu sei que eu sou muito boa nisso, sabe? Então quando você se torna muito bom em alguma coisa, na prática, e você começa a ter resultados visíveis. É a mesma coisa na academia. Quando você vai pra academia e você não vê resultados palpáveis no espelho, aquilo começa a tirar o teu objetivo, começa a tirar o teu foco, a tua motivação, que você fala, cara, eu tô indo pra nada, né? Então quando você traz isso pra tua vida, você se torna muito bom em alguma coisa, você começa a ver resultados práticos de que você é muito bom naquilo. Automaticamente isso vai interferindo na tua postura, na tua linguagem corporal. E a tua linguagem corporal vai influenciar diretamente as tuas crenças. Por quê? Porque já foi provado milhões de vezes que a nossa cabeça influencia o nosso corpo da mesma forma que o nosso corpo influencia a nossa cabeça, sabe? Então ao invés de você chegar e ressignificar uma criança do dia pra noite, você só se torna muito bom em alguma coisa que você quer muito. E eu sinto que é muito bom pra sua autoestima, por exemplo, quando você é um bosta, quando você só tá fazendo merda, tá na merda, e eu já passei um pouco por isso, de tá sofrendo bullying, de tá se fodendo, pá, 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 pá. Automaticamente tá tudo te pondo pra baixo porque você se vê como um bosta. A partir do momento que eu descobri uma coisa que eu era muito bom, ou era medianamente bom, vai, tipo, mediano pra cima, aquilo estabelece uma autoconfiança do tipo, ah, não, eu não sou um merda total, eu sou um tico melhor do que eu pensava que eu... Então, você já subiu do zero. Acho que o desafio sempre é a gente sair do zero pra ir pro um. É, aí, Pedro, é isso, nota um é maior que zero. Aí, ó, que isso, pelo menos não zero. O Leandro Twin falou isso aqui, né, tipo, pô, é bom não zerar em nada. Sim, se eu puder não zerar em nada, não precisa ser incrível em tudo, mas se você não zerar em nada, tá ótimo. O Marcel Santos, ele mandou uma pergunta aqui que eu achei muito pertinente também. Como mostrar melhor os meus prós? E aí ele usou um contexto muito diferente que é o que a gente vai responder. Não uso muito redes sociais e tenho percebido que elas são portas de entrada pra relações, quase um portfólio. E hoje em dia, rede social, pelo menos na minha visão, eu acho que ela é muito importante. Relacionamento, a gente pode entrar, e a gente vai entrar em outras miríades, app de relacionamento, de pegação, etc. Trabalho, cara, você tá procurando um trabalho e você liquideia uma bosta, você já se fodeu, irmão. E relações pessoais, seus amigos, pessoas que você pode conhecer, amizades e tudo mais. Como é que você vê que eu consigo gerar mais valor nas redes sociais ou nesses contextos? Cara, primeiro ponto, assim, chega a gente pra mim falando que não gosta de rede social. Por exemplo, talvez ele não use porque ele não gosta. Ok, só que uma coisa é você não gostar, só que você saber que você tem que usar, sabe? Então, ah, Kátia, eu não gosto, ok, mas como adulto você não gosta de muitas coisas e você tem que fazer essas coisas mesmo assim, né? Então você tem, primeira coisa, estar numa rede social. Eu não gosto de currículo, mas se eu quero um trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o que eu fiz numa pedra e arremessar? Cara, não dá. Não, a mesma coisa. Ah não, Kátia, eu quero me tornar um cara de alto valor. Ok, você tem que fazer isso aqui. Não vai fazer? Então não vai se tornar, sabe? Ah, então o primeiro ponto, tem que ter uma rede social. Por quê? Porque principalmente as mulheres, eu vejo, que dão muito mais credibilidade pros caras que têm uma rede social. Partindo do princípio de que a mulher, ela é, enfim, eu acho que analisa mais as coisas antes de sair com o cara, por exemplo, sabe? Então ela entra na rede social do cara e olha um monte de coisa, olha as pessoas que marcaram ele, enfim, tudo isso, até por uma questão de segurança, sabe? E ali... Você viu aquele filme Fresh, que tá no Amazon Prime? Não. Excelente filme. É bom? Muito bom. E eu falo muito sobre isso, assim, porque uma mina vai ver o perfil do cara que é pra saber se ele não é um louco. Se esse cara é um potencial psicopata, entra na foto dele e tem o quê? O cara só com arma ou só foto de anime. Como é que a mina vai saber quem que é o cara? É um mundo... Eu? Se uma mina me mandar mensagem no meu Instagram, eu já olho e falo assim, não, isso aqui não é de verdade, não. Essa é fake, essa aqui é um homem. É alguém que ele, no meu rim, é isso, alguém que ele me mata. Imagina pra uma mulher, velho. Então, assim, por uma questão de segurança, a mulher, ela olha tudo. E mais do que isso, cara, é você entender que a rede social é uma porta de entrada. Nada mais é do que uma extensão do mundo real, né? Só que como eu tava falando lá no começo, a internet, ela te dá escala, sabe? Então, uma coisa que você ia ter que sair numa night pra poder conhecer uma mulher, num dia você consegue conhecer quantos você quiser, dependendo do seu esforço pela internet, sabe? Então, só que a visão nunca tem que ser, ah, eu vou montar um perfil pra poder ser atraente pras mulheres. Nunca é isso. Isso é novamente o que a gente tava falando. Se num perfil você demonstra as tuas paixões, se num perfil você usa todas as funcionalidades, usando o Instagram como exemplo, você usa tudo que ele tem ali pra te oferecer, então você mostra o teu dia a dia, aí, sei lá, nos destaques, você coloca as coisas que você é melhor ou as coisas que são mais representativas na tua vida. No feed, você mostra a coisa que você tem a agregar. Pronto, já é o suficiente, sabe? Você não precisa ser... Hoje em dia tem muito, ah, não, tem que ser influencer, tem que ser não sei o quê. Não precisa ser nada disso, sabe? pras pessoas. Quantos anos você tem? Adivinha. Uns 23. Vou. É mesmo? Caralho. Eu sou muito bom nisso. Caralho. Você chegou a ter cartão de visita? Não. Ótimo. Manja cartão de visita? Era uma coisa que a gente usava na época dos fenícios, tá? Mas era uma coisa muito comum e meu pai tinha cartão de visitas e eu lembro que eu tive cartão de visita também por causa do meu trabalho e tinha toda uma questão e tem aquele filme psicopata americano que eles falam um pouco sobre isso que o seu cartão de visitas toda vez que você entregava ele pra alguém ele já passava uma mensagem sobre você. Então, por exemplo, meus amigos que eram advogados todo cartão de visita deles era sempre uma coisa preta, marrom, cinza, branco com o símbolo da balança que é o símbolo do direito uma coisa bonitinha era sempre uma fonte super refinada que parecia que tinha sido datilografada porque aquilo passava um valor eu que era jornalista meu cartão de visitas era o que? Era amarelo era uma coisa mais viva era uma fonte diferente porque eu queria que quando o cara visse ele lembrasse de mim ele visse não é uma coisa sóbria é uma coisa mais descontraída mais leve tem uma outra mensagem mesmo na morada blogueira famosa que a gente nunca vai falar a respeito de quem ela é o cartão dela já era rosa porque ela falava de maquiagem ela falava de beleza então aquele cartão precisava passar uma mensagem a rede social hoje ela é muito isso quando eu vejo você eu sei exatamente o que você faz na sua rede social porque é muito fácil de entender você e aí você entra na rede social da galera às vezes que que conversa com a gente que a gente deve ter um público muito em comum é só selfie é selfie no mato selfie com a parede de tijolo selfie no banheiro selfie na sala de casa na cama toda cagada desarrumada tá qual que é a história o que essa pessoa faz o que essa pessoa quer hoje você pode fixar três fotos no instagram qual é a história que aquelas três fotos vão contar sobre você sabe e eu vejo que as pessoas não tem essa noção né mano não tem o pessoal acha difícil mas no fundo no fundo é só você mostrar teu estilo de vida até porque eu falo cara quando você tem só selfie no teu instagram quando você não tem o teu estilo de vida ali no teu instagram no teu lifestyle como é que você quer que uma mulher te dê credibilidade ou uma mulher chegue pra conversar com você é a mesma coisa que você quer puxar um assunto com uma mulher que só tem selfie no instagram dela que assunto você vai puxar com uma mulher que só tem selfie sabe não tem como ou tem como lógico que tem mas você vai se sentir mais retraído você vai achar mais dificultoso por quê porque se você entrasse no instagram dela e tivesse um monte de foto viajando um monte de coisa em praia sei lá ia ser muito mais fácil puxar um assunto com ela sobre isso é isso mesmo e a gente precisa lembrar que tudo é storytelling tudo então puta eu quero ser contratado se o seu perfil você é uma pessoa muito sóbria dá pra ver que você é um cara tranquilo dá pra ver que você tem gostos apurados refinados etc etc um contratante vai lá e fala pô que legal olha o perfil desse cara por exemplo você é um cara louco sabe com você fumando um baseadão você bêbado você abraçado num corotezinho o contratante ele vai lá e fala assim mano não dá pra confiar nesse maluco daquela então são coisas que você começa a entender que você precisa dar valor e as pessoas não entendem as vezes porque acham que rede social é frivolidade talvez fosse frivolidade na época do orkut em 2022 é necessidade é muito difícil de você falar o que é uma extensão sua quase da presença virtual todos os dias o que eu falo pra eles é que todos os dias da vida é uma pergunta que eu faço pra mim mesmo é assim todo dia que você acordar de manhã você faz a mesma pergunta que imagem que eu quero passar pro mundo sabe por quê porque todas as ações do teu dia vão ser pautadas na imagem que você quer passar pro mundo sabe e aí isso cabe a tudo o teu comportamento as coisas que você veste a tua linguagem e mais do que isso a tua rede social então assim se eu olho pra tua rede social hoje e você enxerga que você tá passando a imagem pras outras pessoas que você quer passar ah Kátia eu quero passar a imagem de ser um cara atraente de ser um cara interessante ok eu entro no teu Instagram eu consigo ver que você é um cara atraente um cara interessante muito provavelmente não né então assim eu conto essa história de vez em quando que eu não tenho muita muito orgulho de contar não mas eu conto que faz parte do processo né há um tempo atrás eu comecei na internet assim com esse tipo de conteúdo faz um ano e meio vai dois anos por aí e antes disso durante a pandemia meu Instagram cresceu um pouquinho porque na pandemia só o que eu fazia eu malhava de manhã de tarde e de noite era isso e ia pra piscina então eu malhava de biquíni o dia inteiro era isso que eu fazia e aí no Instagram o que eu postava sucesso então mas aí o que eu postava eu postava eu treinando de biquíni era isso sabe mas aí qual que era a questão de tudo isso na minha cabeça eu sempre soube dos meus valores eu já estudava isso que eu estudo faz muito tempo faz uns seis anos então assim naquela época por mais que eu falasse para as pessoas tudo isso que eu ensino hoje elas nunca iam me dar a credibilidade que eu tenho hoje por quê? porque naquela época eu estava passando uma imagem completamente diferente quer dizer que é certo quer dizer que é errado não importa é só você se fazer essa pergunta eu estou passando a imagem que as pessoas vão julgar e vão me dar o que eu quero não, não estou então se não está muda se está tudo certo é isso e como é que eu consigo fazer para quando partir do pressuposto que hoje nós peraí lembrei de uma coisa aqui agora ó gente tem mais gente assistindo do que like então a gente vai deixar aqui a maldiçãozinha tá então vocês tem três segundos para deixar o like porque senão o pinto de vocês vai cair vou deixar até a Cate contar pode contar pra gente três, dois, um o que? é o tempo do like da pessoas darem o like tá, então vamos lá três, dois, um tomaram até um três, dois, um e carioquês dois estão muitos felizes aqueles que deram o like e se mantiveram inteiros aqui na nossa live mandem suas perguntas para a gente a Sabrina está fazendo uma seleção aqui das perguntas a Sabrina está descendo a pancada também aqui no silenciar e no bloquear tá obrigado viu Sá mas partindo tem meia, meia, meia pessoas assistindo olha só eu acredito tá nessas coisas eu sou do universo pô louco é então vamos meia, meia, sete tá gente pra baixo não vamos pra cima pra cima que é bom vamos a partir do pressuposto que a gente entende que hoje a gente está nas redes sociais a gente está na internet a internet deixou de ser uma coisa a parte e virou nossa vivência nosso trabalho nossos currículos etc a gente também acaba entrando pressuposto que as nossas relações também são nutridas pela internet então a gente mantém contato a gente conversa a gente estava conversando esse final de semana na internet como é que eu consigo fazer pra que a conversa que eu estou tendo com a garota que eu estou interessado com o garoto com a pessoa que eu estou afim ela seja uma conversa maneira como eu tenho boas conversas via as redes sociais você tem alguma dica pra passar pra gente? cara, então nas redes sociais é isso sabe se você vai ser mais fácil cada vez que você conseguir identificar interesses da pessoa e conseguir identificar o que você tem em comum com a pessoa sabe porque que numa conversa você vai ficar evidenciando o que você tem de diferente da pessoa quando você pode evidenciar coisas que você tem em comum sabe e lógico depende muito da cabeça então por exemplo chega pra conversar comigo uma pessoa que eu não entendo do que ela está falando eu acho foda sabe eu fico vidrada eu falo caraca cara eu nunca ouvi falar do que essa pessoa está falando eu vou ficar interessada porque eu estou aberta a aprender com qualquer pessoa que pare na minha frente só que a gente sabe que a mentalidade das pessoas hoje não é pautada nisso sabe então falando de mundo real as pessoas elas gostam de falar do que elas gostam da mesma forma que elas gostam de outras pessoas que tem interesses incomuns o que é totalmente viável porque a gente sabe que os opostos não se atraem né os opostos se irritam isso é real então a gente sabe que os semelhantes se atraem então esse lance de você identificar interesses em comum com as pessoas é muito legal pra você ter uma conversa dinâmica com ela mas mais do que isso você fazer perguntas estratégicas sabe então por exemplo você chega pra pessoa e você fala assim ah tá fazendo o que aí a pessoa chega e fala assim ah tô sei lá vendo série aí morre sabe por quê porque geralmente é esse tipo de conversa que a gente tem com as pessoas geralmente não né na vida quando você tem uma certa idade tá um certo conhecimento é esse tipo de conversa que você tem com as pessoas e não é uma conversa que gera interesse não é uma conversa que você consegue desenrolar porque são respostas de sim ou não sabe ou de sim ou não ou que a outra pessoa lá não desenrola a conversa porque ela não tem tanto interesse assim sabe então é sempre apelar pra perguntas que não são de sim ou não e perguntas de vida sabe coisas mais profundas então por exemplo as vezes um que sei lá o que você fez hoje pode se tornar uma coisa muito mais interessante porque a mina chega pra você e fala que ela leu tal livro ao invés de você ir perguntar pra ela sobre o livro você morre assunto e fala pô que legal maneiro sabe então é sempre se mostrando principalmente do lado do homem se mostrando interessado através de perguntas as quais ela falou que gostava de algo na minha visão é isso olha aqui ó o Confundindo Games falou uma coisa muito boa aqui que é uma coisa que eu acredito até falei esses dias num corte que é num corte num podcast que é um corte que é o bagulho muito é escutar tem muito cara que nem escuta o que a mina tá falando e fica só no quero beijar logo que acho que é uma coisa que acaba muito acontecendo e é quase um pensamento tem muito cara que ele é muito pragmático e muito autocentrado e essa coisa de ser autocentrado acho que é a maior o maior inimigo do homem é ser autocentrado porque a partir do momento assim fomos pro encontro eu e você a partir do momento que a gente foi pro encontro eu já pensei cara eu quero muito beijar ela e aí o cara já seita e fala assim que horas que eu vou beijar como é que eu vou beijar como é que eu vou pegar ela como é que eu vou não sei o que então a cabeça dele tá tão focada naquilo naquilo no que ele vai fazer e como ele vai fazer que ele consegue passar um encontro inteiro sem ouvir a mina o que torna pra mina um rolê completamente entediante broxante e mulher a gente sabe que é um bagulho difícil às vezes de estimular porque tem outros mecanismos diferentes do homem pra ter um desejo sexual e às vezes o cara acaba tomando o toco porque ele é um péssimo acompanhante num rolê e como é que você vê esse pragmatismo dos caras cara o que eu mais vejo acontecendo é assim o cara indo pra encontro sem não assim expectativa você nunca vai sem expectativa você vai com a expectativa de que pô talvez role alguma coisa mas geralmente quem vai menos com esse lance de tipo assim ah eu preciso transar com ela hoje eu preciso beijar ela hoje são os caras que mais conseguem alguma coisa e os caras que mais vão nessa loucura sabe sempre pensando no resultado são os caras que menos conseguem por quê eu falo que assim quanto mais você vai pensando no resultado quanto mais você vai pensando nos benefícios que aquilo vai te proporcionar no final né os resultados principalmente imediatos não a longo prazo menos você dá o seu melhor no processo e logicamente se você não dá o teu melhor no processo você não vai ter o resultado que você quer porque você só vai ter o resultado que você quer se você der o seu melhor no processo o que que é o processo é a conversa é o momento que você tá lá com a pessoa então se você fica pensando direto no resultado você vai esquecer do processo você vai ficar na tua cabeça só tipo ah quero beijar quero levar pra casa quero não sei o que então são os caras que não conseguem nada são os caras que logo de primeira já vão direto pra isso e a frustração pra onde vai não e a frustração esquece mas a gente sabe que de quem que foi a responsabilidade sabe foi do cara não tem o que fazer principalmente porque ele tava só com isso na cabeça de resultados momentâneos a gente sabe que isso é do ser humano sabe o ser humano ele gosta de resultado imediato ele gosta de resultado momentâneo ele não quer ficar pensando que pô talvez possa não ser hoje mas vai ser no próximo tanto que um monte de gente principalmente mulher tá engraçado chega pra mim e fala assim ah não kate mas não rolou beijo no primeiro encontro quer dizer que a pessoa não tá interessada em mim a gente sabe que hoje em dia tem muito esse lance de tipo ah no primeiro encontro a gente já vai lá e fica com a pessoa mas não quer dizer que você não ficou com ela no primeiro encontro você nunca mais vai ficar às vezes a pessoa funciona uma dinâmica diferente sabe então quanto mais o cara vai nessa nossa eu quero fazer tal coisa hoje quem tem que ser agora ele fica apressando né a mulher e a gente sente cara a mulher ela é muito detalhista e ela interpreta muito as coisas então hoje em dia hoje em dia não né é falado que a mulher ela tem intuição né tipo a intuição da mulher é mais aguçada e tal tudo isso mas já saiu um estudo falando que na realidade não é que não existe uma intuição pode até existir uma coisa mística de intuição mas a realidade é que a mulher ela usa de 14 a 16 áreas do cérebro pra poder identificar a linguagem corporal das pessoas os caras usam de 4 a 6 então a mulher usa 10 a mais sabe então é por isso que a gente repara em tanta coisa a gente consegue ver quando o cara tá acelerando o processo quando ele quer sair dali não é já 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 fiz muita merda com isso já porra já que eu já estraguei de rolê babei de rolê de ser acelerado puta é uma merda e se sente um da mina virar assim o cara até ia fazer tal coisa com você não se apressou tanto que você tirou minha vontade você fala porra sabe caralho que merda mas geralmente os caras inseguros é que são assim porque eles falam cara a oportunidade tá aqui na minha frente se não for agora se eu perder não vai ser nunca mais então deixa pra lá isso é culpa da mulher bonita é culpa da mulher bonita é isso é o movimento contra as mulheres bonitas é isso a gente vai se organizar se prepara até o fim do ano toda mulher bonita tá na seca nesse país é só a mulher bonita chorando e as belezas medianas sorrindo aqui a gente vai a alegria da nota 6 se prepara não tô de acordo hein gente muito claro que eu não tô de acordo com isso e quero agradecer aqui o Confundindo Games que mandou pra gente esse superchat mas Katia vamos lá tô trocando ideia com a mina tô desenrolando tá maneiro tá legal porém muitos caras eles acabam tendo medo muitas vezes tô conversando muito aí vou cair na friendzone nossa como é que eu faço pra tá sempre gerando essa tensão sexual com a menina que eu tô e nem sei se sexual é a palavra certa talvez mais romântica talvez mais não sei pra eu entender tipo assim ó a gente tá trocando ideia mas eu vou te pegar sabe a gente vai beijar isso aqui é só essa é a ideia tá a gente tá caminhando daqui até lá se vacilar a gente beija como é que eu consigo trabalhar isso qual que por que que os caras entram na friendzone essa é real tipo não é o fato de você tá na rotina da mulher que vai te tornar amigo dela sabe muito longe se um cara ele não se faz presente na vida da mulher ele nunca vai conseguir pegar ela essa é a realidade porque a mulher ela gosta de atenção então assim se ela começa isso se for uma mulher consciente né do próprio valor e tal se ela começa a ver o cara tá desinteressado que ele não tá investindo nela ela não vai querer aquele cara sabe então quando você tá falando de ah eu tenho medo de ficar na friendzone tenho medo de virar amigo são porque os caras geralmente esses caras eles são muito agradadores sabe então assim a gente tem que ter na cabeça que gratidão não tem nada a ver com a atração então assim não é porque você é grato por uma pessoa pelas coisas que ela faz por você então assim um amigo seu uma amiga sua faz muita coisa por você você sabe que se você precisar aquela pessoa tá ali do teu lado mas isso não quer dizer que você sente atração pela pessoa porque gratidão é uma coisa atração é outra né então quando a gente fala de tensão sexual não é querer ficar ali bajulando a mulher o tempo inteiro não é querer ficar ali agradando a mulher o tempo inteiro falando um monte de coisa que ela quer ouvir não é você principalmente e é um outro pilar da atração muito importante aprender a mexer com a imaginação da mulher sabe então o que que eu tenho na minha mão como que você não é difícil mas não que carta que eu tenho aqui não assim como que você se faz presente quando você não tá presente tá sabe é dessa forma então assim quando você não tá no lado dela você tá na cabeça dela de alguma forma tem um vou filosofar agora o negócio tem um vídeo do do Cortella sabe que ele fala sobre o poder da ausência sabe então é exatamente isso assim quando você sai você deixa a saudade por quê porque de alguma forma a mulher ela vai ficar pensando em você por alguma coisa que você implantou mas você não mostrou tudo sabe então é assim hoje em dia a gente tá na época dos nudes né existe essa cultura assim ah não não sei o que é muito mais legal você deixar pra mostrar pra mulher pessoalmente e deixar ela imaginar outras coisas sabe do que você já chegar e mostrar tudo pra ela ou da mesma forma a mulher fazer isso com o homem sabe então a gente tem essa noção por a gente querer atropelar as coisas de que nossa eu tenho que agradar o tempo inteiro nossa eu tenho que ser muito presente em tudo nossa eu tenho que fazer milhões de coisas pela pessoa só que na grande maioria das vezes a atenção sexual é só o que você não mostra que a pessoa acha que você vai mostrar sabe é você deixar alguma coisa subentendida através das tuas mensagens através das fotos que você posta o que você manda pra pessoa através de coisas pra ela poder ficar pensando em você quando você não tá com ela e acho que isso também é muito garantido também do que a pessoa valoriza ou não tipo o que a pessoa tem pro valor e se você consegue entregar esse valor pra ela poder se sentir atraída porque tem por exemplo a gente falou vai ter mina que vai gostar de cara bonito pô não é o jeito que tem homem que só gosta de mulher bonita ele não pode reclamar pô você só interessa a pessoa porque ela é bonita logo é isso como que você vai julgar que a pessoa vai se interessar pra você se você é feio ou não sabe agora já vai ter mina que vai gostar do cara se o cara é um cara que oferece pra ela segurança e proteção algumas vão querer um papo bom algumas vão querer sexo bom então eu sinto que tem muito disso assim do que o outro lado espera e também tem um exercício de lidar com frustração muito grande de que as vezes você vai encontrar alguém que cara tu vende pão uma pessoa quer comer aipo sabe é isso vai fazer o que vai enfiar pão na goela abaixo da garota não vai é difícil né ter essa concepção do puta você é muito legal mas não sou pra você mas é porque muitas das vezes é por isso que a gente entra em relacionamento falido sabe porque a gente começa a se envolver com uma pessoa no final das coisas não dá certo e a gente se frustra porque a gente não sabe nem o que a gente quer né então por exemplo se eu com a tarina não sei o que eu busco num homem eu aceito qualquer homem aí quando ele já tá dentro da minha vida eu começo a culpar ele pelas ações que ele tá tomando mas quer dizer que eu tô certa não quer dizer que fui eu que aceitei ele na minha vida e que eu não sabia o que eu queria e por isso eu não sabia que tipo de pessoa que eu queria na vida né então quando você a gente fala de atração e eu falei lá no começo sobre você ter uma utilidade enfim tudo isso quando você identifica uma necessidade do outro e é uma necessidade que você pode suprir é tudo que você precisa pra se tornar indispensável na vida daquela pessoa sabe então assim cara as vezes a pessoa tem uma necessidade sentimental que eu tô disposto a cumprir com isso porque faz parte dos meus princípios faz parte dos meus valores e pra mim é assim que uma relação é construída ok lindo sabe então quer dizer que vocês dão um match mas as vezes por exemplo a pessoa eu vou me envolver eu Catarina que tenho como princípio liberdade vou me envolver com uma pessoa que é carente qual é a probabilidade disso dar certo nenhuma não tem como e é o que a gente mais vê acontecendo hoje né os relacionamentos eles não vão pra frente porque são necessidades que não conseguem se suprir dos dois lados e como é que você vê hoje essa questão dos aplicativos de pegação Tinder Happen Bumble como é que você olha pra essas coisas olha pra ser muito sincera eu não taco pedra neles não sabe eu Catarina já usei achava massa porque eu gosto de conhecer pessoas sabe então eu chegava eu trocava ideia eu tenho vários clientes do Tinder também que eu conheci eu usava pra tipo fazer negócios sabe então sai monta vai pra que negócio não faz tu vendia um Corsa pra os caras não, eu vendia curso ah tá sabe os caras eu minha bio do Tinder era tipo assim faço você encontrar a sua 1010 caralho que foco ótimo funil de conversão então lógico mas eu também saia com pessoas pra relacionamento muito bom você vendia um negócio que eu beijava na boca caralho é o mundo perfeito empresária que isso ela mano a mina zerou a máquina velho devia ter match pra caralho mulher bonita essa porra e aí devia ter os caras colando não peguei não peguei mas pô vou te ensinar você não vai me beijar mas você pode beijar outra vou te ensinar a beijar a 1010 não mas a 610 tu vai chegar voando pai é isso era massa cara muito legal então eu gosto se eu tenho um carinho pelo aplicativo de relacionamento mas é entender o contexto sabe então por exemplo qual que é o contexto de um aplicativo de relacionamento ou você se posiciona muito bem falando o que você quer mostrando seus interesses mostrando pra que que você tá ali ou você aceita qualquer coisa que vier porque teoricamente por exemplo o Tinder ele é conhecido por ser um aplicativo que é o mais conhecido de todos mas é um aplicativo que ele não é tão qualificado assim então o que eu mais vejo de reclamação do Tinder e que eu já falei pra várias pessoas é assim que o Tinder ele tem muita gente mas são pessoas que não são tão qualificadas sabe qualificadas não no quesito beleza mas qualificadas no quesito valor e as vezes se você não deixa muito bem claro ali pra pessoa tipo ah eu tô aqui por sexo ou não eu tô aqui porque eu só quero pegar e nunca mais ou ah não eu tô aqui procurando um namorado vai cair nesse limbo que a gente tava falando de necessidades que não vão se suprir sabe e aí o povo fica reclamando do aplicativo e a reclamação não é do aplicativo é da pessoa então assim eu acho legal eu acho maneiro eu acho uma forma eficaz de você conhecer pessoas mas as vezes também pode causar muita frustração né principalmente pros homens é o que eu mais vejo acontecendo assim ah não Kati criei um Tinder há um ano não tenho um match tem uma coisa errada ah e também eu acho que também existe uma questão também de você não ser burro né porque tem uma hoje no Tinder básico todo perfil tem um arrobinha no Instagram todo perfil tem um meu ah o arroba não é porque a menina que é seguidor nem todo mundo vai viver de influência a menina tem um Instagram dela e as vezes você vai seguir e você fala puta legal e pô como é que eu vou trocar uma ideia com essa garota e assim eu acho que tem também um certo limite acho que é uma coisa que você não pode fazer muito porque senão fica uma coisa muito banal já teve garota de olhar no Tinder e falo assim ah pô muito legal essa garota quero muito conversar com ela tipo esse perfil me chamou muita atenção tipo é bonito é legal mas a descrição é legal acho que me passa uma ideia legal e aí Tinder Bumble essas porra daí que tudo eu chamo tudo de Tinder na minha cabeça ah eu também pra mim tá tudo ali no nicho não Tinder sei lá não uma porra aí é tipo Gillette e deu olhar e falei puta eu quero muito falar com essa pessoa eu preciso achar um jeito de chamar atenção de ir no Instagram não puta é legal então deixa eu seguir deixa eu dar um likezinho deixa eu mandar uma mensagem porque às vezes é um meio e aí também a pessoa tem que você tem que entender que a partir do momento que você faz isso a pessoa vai vir no seu perfil você tem uma cara de nóia de louco esquece 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 não tem não tem velho não tem a pessoa fala Deus me livre eu tô um psicopata teve uma garota que veio aqui eu não posso citar o nome dela que ela me proibiu que ela gravou com a gente e os caras começaram a mandar ideia nela no Instagram mano catarina o jeito que os caras mandavam ideia o que? mano nem parece que os caras viram a live que é umas mensagens de louco que os caras mandam pra mim ai depois que ela veio aqui mano ó gente pelo amor de Deus tá vamos entrar no post eu fiquei agora não manda mensagem pra Cate segue a Cate mas não manda mensagem ó pode seguir eu falei no outro podcast que perguntaram né ah não Cate o que você não gosta o que você acha mais bizarro assim mensagem do Instagram pra mim é a pior coisa você usar a reação que já tá ali sabe reação de foguinho ai no dia seguinte eu tinha tipo assim mil reações de foguinho no meu Instagram juro eu gosto daquela carinha vermelha babando pra mim ela é ela é boa eu gosto da carinha babando ela é pra mim diz muita coisa mas ela é tá subentendido tem uma pergunta muito boa aqui que é do Eduardo Monter a gente vai fazer plantão aqui essa é a parte mais divertida tem uma pergunta peguei uma mulher em um aniversário e a gente ficou de casal o rolê todo famoso ficar de casal eu fazia muito isso nossa senhora mas a gente vai ficar ou a gente vai ficar de casal que isso daí é é que é só pra eu entender aqui senão eu vou pegar um drink e volto em duas horas não mas é bom assim perguntar acho válido só que quando eu mandei mensagem pra ela no dia seguinte ela me ignorou completamente por quê? olha mais uma vez contexto sabe às vezes e eu vou ser muito eu sou direta eu não sei o quanto que isso impacta mas é às vezes a gente precisa ouvir umas coisas que são realidade né então assim às vezes naquele ambiente você era a melhor opção que ela tinha sabe e por alguma coisa algum momento ela decidiu que faria sentido vocês dois sabe mas não quer dizer que vai fazer sentido vocês dois no dia seguinte então assim provavelmente ela já tinha outras opções e dentro das opções dela você não se prevaleceu por alguma razão e foi só naquele momento e é isso porque a gente sabe que não ter resposta é uma resposta né não adianta tentar ficar elaborando ah não porque ela tá muito ocupada com trabalho não tá ela só não quer responder não e é o ghosting ele já é uma puta de uma resposta pra você de uma pessoa que perdeu interesse e eu acho que é muito louco tu ver série beleza tu já começou a ver uma série e você viu o episódio amarradona pô não legal legal chegando em dois três quatro aí tu apertou aquele botãozinho ali quantos episódios tem isso aqui? 24 episódios de uma hora oito temporadas gris anáutico deixa pra lá não não até foi bom ver o primeiro episódio tem até se me perguntar fala que viu o episódio mas não vou até a oitava temporada às vezes beijar na boca é isso a pessoa foi muito legal no rolê uma porra a gente não vai passar as oito temporadas junto não e é difícil as pessoas lidarem com isso é difícil porque bate no ego e aí ele provavelmente tá pensando assim ah não é alguma coisa errada que eu fiz é alguma coisa errada que tá comigo e às vezes não foi nada errado que você fez e nada errado que tá contigo é só porque por alguma razão você não faz sentido pra vida dela e tá tudo bem sabe naquele aniversário que vocês beijaram você foi ótimo o cara ficou de casal pelo resto da vida não quer dizer nada e às vezes tem mais a ver com ela do que com ele muito mais tem mais a ver com os compromissos que ela fez ao longo da vida dela sabe então assim às vezes é alguma coisa que ah cara é muito legal te beijar numa night mas a gente não tem princípios parecidos não tem valores parecidos que a gente identificou ao longo da conversa e tá tudo certo é engraçado isso porque a gente conhece tanta gente ao longo da vida e a gente vai conhecer muita gente ao longo da vida e aí você conhece uma pessoa que você cisma que a pessoa é o amor da sua vida provavelmente não é tá e é isso sabe eu acho que tem que também ter uma certa liberdade do tipo pô eu já fiquei com uma garota que era ótima bonita incrível você perguntar pra mim só falo e mais de uma vez aconteceu só falo elogios isso é incrível puta legal mas por que você não continuou com ela não foi sabe fiquei com uma muito mais feia que ela mas fui mais feliz porque aquela mina não e é muito difícil você falar assim tipo acho ela linda acho inteligente acho ela legal mas e tem uma certa coisa que você precisa entender que não não é porque rolou durante o momento que vai rolar pra sempre né não ninguém assina um contrato falando agora que eu tô beijando eu vou ter que beijar durante tantos meses e tantos anos não sabe não existe isso só que aí é você lidar com teu próprio ego né um lance da rejeição não foi culpa sua muito provavelmente se você ficou de casal provavelmente não foi se tá sozinha fica de casal eu amo essa música eu preciso ir ao toalete mas eu vou deixar uma pergunta pra você tá Cátia tá bom eu vou tentar tá ouvindo de lá mas se você quiser não beijar também é que tá liberado tá bom é que tem uma bexiga de vovó e eu tô bebendo muita água é nesse frio também né não que eu tô tomando de remédio minha manhã é 15 minutos sabe quando a galera tem alongamento o meu é remédio toma esse passa esse enfista aqui ali bota outro ali o Anonymous facção cara que que é esse nossa senhora esse cara é um psicopata tenho 15 anos e nunca beijei o que que eu faço pelo amor de Deus consegue me ajudar escolhe a minha pergunta por favor sipa eu acho que ele tá meio desesperado talvez então eu acho que na minha visão idade ela não importa tanto sabe ai Cátia eu tenho 15 anos eu já conheci mulheres chegavam pra mim e falavam assim nossa Cátia eu tenho 30 anos e sou virgem sabe tá tudo certo por quê porque ao mesmo tempo que é tudo no seu tempo eu sei que existe um tempo do senso comum então olha se é uma coisa que tá te incomodando existem dois viés aqui né quando algo tá te incomodando você tem que olhar pra dentro e perguntar se aquilo tá te incomodando porque de fato te causa algum problema de autoestima mas é uma coisa que te incomoda como pessoa ou aquilo tá te incomodando porque é uma coisa do senso comum que outras pessoas estão te julgando por isso então assim ah eu tenho 15 anos e todos meus amigos me julgam e me gastam e me zoam porque eu nunca beijei na boca ok mas você quer beijar na boca existe isso sabe ou você tá fazendo isso só pelos teus amigos se você estiver fazendo isso só pelos teus amigos você pode até fazer mas te garanto que vai ser ruim da mesma forma que existe cara que chega no meu Instagram todo dia falando assim ai Kat mas eu entrei pra academia porque a mulher que eu gosto gosta de cara maromba eu dou duas semanas pro cara sair da academia por quê? porque ele tá fazendo algo que ele não tá fazendo por ele e quando o motivo forte não é por você é por outra pessoa não vai dar certo então ai Kat eu tenho 15 anos e tá me incomodando não beijar na boca o que que eu tenho que fazer é o que a gente tava falando desde o começo você tá saindo do zero pra poder ir pra um patamar um pouco mais alto então você tem que aprender a ser mais atraente você tem que investir na tua estética você tem que se cuidar além disso pelo fato de ter 15 anos você tem que aprender muito a gerar conexões um pouco mais básicas com as pessoas porque geralmente nessa idade a gente não quer ter conversas profundas então você tem que só aprender a desenvolver uma conversa mas mais do que isso na tua idade as menininhas elas julgam pela aparência sabe então é você investir nesse teu lado mas sempre pensando dizer ah eu tô fazendo isso porque os meus amigos tão me zoando ou eu tô fazendo isso porque eu realmente quero beijar na boca pô eu ouvi um bagulho eu já contei aqui no podcast mas foi um bagulho de gênio que eu ouvi nos moleques que um menino que trabalhou aqui e um outro cara que eu conheci treinando falou que eles fizeram que os e os dois me contaram isso individualmente mas foi a mesma história que eu falei caralho como eu queria ter sido esperto assim na adolescência os dois tiveram cabelinho Justin Bieber e aí tipo os moleques mostraram fotos caralho esse cabelo do Justin Bieber os dois deram a mesma resposta os caras falaram ah mano quando eu era mais novo eu reparei que todas as minas pagavam pau por Justin Bieber aí deixou cabelo igual dele e comecei a pegar umas minas porque os 15 anos de idade às vezes isso é o mais complexo que uma pessoa vai a mina fala eu quero muito pegar o Justin Bieber o Carlinhos tem o cabelo igual o Justin Bieber é o máximo que eu posso chegar perto então é isso não estou pensando em ir para a Califórnia vamos nós é o que tem e às vezes é um pouco disso você entender um pouco os meninos hoje em dia gostam do que? do BTS então pô se o cara olha e se arruma um pouquinho que nem o BTS o cara não sei o que pô o menino que trabalhou aqui lembra que ele falava que ele era sediado porque ele era coreano tem o menino que trabalhou aqui você lembra dessa história bizarra? mano o menino que trabalhava aqui e filmava coisa falou que tinha mina que chegava nele porque tem um fã de K-pop que é tarada por coreano e quer pegar ele só porque ele é coreano então é tipo pô tu veste igual um BTS é sucesso papai é parte do princípio de que todo mundo vai ter seu momento do jeito que o mundo tá que a gente tá priorizando cada coisa uma semana todo mundo vai ter seu momento entendeu? é isso é isso então às vezes se você achar um bagulho o que a mina quer o que a mina gosta qual que é o gosto dela se veste por exemplo eu ficava muito com a galera do da galera que curtia mais Ivrio Lavini Tchellen Brown Jr porque eu era muito desse rolê então eu me vestia muito como skatista é óbvio que eu não pegava a mina mais popular do colégio porque eu me vestia que nem o chorão quando eu tinha 15 anos quando eu me arrumei um pouquinho mais você já começa a entender que você gera um e tem muito disso principalmente na adolescência porque tem a coisa das tribos tem a coisa dos gostos e as pessoas na adolescência é só hormônio e ideia fraca você vai começar a ter outras coisas quando você fica mais velho às vezes ser adolescente é fácil é assim quando a gente fala de idade eu jamais daria esse conselho pra uma pessoa que tem mais de 18 anos sei lá mas quando você é mais novinho não tem muito o que fazer sabe você joga o jogo ou no meu caso eu diria pra ele para de pensar em mulher o seu merda vai pensar em estudar vai pensar em fazer um esporte vai cuidar da tua vida que isso não vai agregar nada pra você e todo o estresse que você fica passando pensando em mulher não te dá valor nenhum e agora que você é BV aos 15 anos você vai ficar o tempo todo só BV aos 15 anos se você para de influenciar outras coisas e fica fritando porque você é BV e aí agora mesmo que você não pega mais ninguém sabe que você não pega ninguém você passa tempo demais pensando porque pensando que você não pega ninguém se você parasse de pensar que você não pega ninguém você começava a pegar alguém porque você ia gastar essa energia em outras coisas muito mais pertinentes que te fariam pegar alguém boa é isso é isso ponto não e boa sorte seja feliz Deus abençoe porra essa aqui é uma pergunta pesada que o Small Wellenson perguntou pergunta pesada como saber se a pessoa realmente é a pessoa pra vida toda às vezes é muito intenso e perfeito até acabar mas qual é o problema de acabar essa questão assim sabe porque a gente tem que desmistificar o pra sempre né gente nada é pra sempre a gente não é pra sempre porque o relacionamento vai ser então a gente começa a criar muita expectativa só que qual que é o problema da expectativa eu sou contra a expectativa não porque tudo que é de sucesso hoje tudo que deu certo foi porque colocaram a expectativa então assim você só tem esse podcast hoje porque em algum momento você imaginou que ele fosse dar certo então existe uma certa expectativa sobre as coisas só que o problema começa a ser quando a gente tira coloca a expectativa no outro ou numa situação e tira da gente então assim enquanto a expectativa for cara enquanto esse relacionamento durar eu vou dar o meu máximo pra ele ser o mais foda que pode só que aí a partir do momento você começa a colocar a expectativa no relacionamento no sentido de que nossa esse relacionamento pra valer ele tem que ser pra sempre ou a pessoa pra ser uma pessoa de valor pra fazer tal coisa ela tem que ser desse jeito aí você coloca a expectativa na outra pessoa ou na situação e aí você vai se frustrar quando ele acabar então a gente tem que desmistificar isso não tem o menor problema as coisas acabarem não tem o menor problema você viver o luto que existe depois disso porque a gente sabe que ah pra 5 anos com uma pessoa você tá acostumada com a presença daquela pessoa é lógico que quando você termina aquilo vai te afetar de alguma forma e viva esse momento sabe mas entendendo que cara novamente você vai encontrar milhões de pessoas na face da terra provavelmente a sua primeira namorada não vai ser o amor da sua vida sabe por aí vai às vezes é às vezes é mas provavelmente não vai ser e como saber o que é o amor da vida no final das contas é o amor pra vida é o da vida será que o primeiro amor que você teve e não durou não é a pessoa que você vai pensar pra sempre será que uma relação que você tem uma relação de um ano ela tem mais ou menos significado numa relação de 30 mas se foi um ano muito bem vivido isso foi uma pessoa que mudou você é muito doido né porque principalmente nos tempos que a gente vive virou uma coisa muito romântica ficar pra sempre com alguém porque é uma coisa que a gente vê cada vez menos então nossa só que é uma coisa também que é muito arrogante sabe não a gente vai ficar junto pra sempre pra sempre eu ando pra caralho sabe pô se a gente ficar junto a gente casar e a gente tiver filhos e nossos filhos crescerem bem a gente conseguir dar saúde dar uma educação legal nossos filhos virarem pessoas boas e a gente se separar quando nossos filhos tiverem 20 anos a nossa relação foi ruim a gente deu errado as coisas são ruins do que a gente fez então é muito acho que é uma pressão que a gente se coloca muito grande em vez da gente entender do tipo não essa relação é boa entendeu porque quando você fica com essa pira de amor pra vida você se enfia nos relacionamentos tão merdas e fala não vou terminar porque a gente já tá 5 anos juntos porque eu vou terminar agora aí eu perdi 5 anos da minha vida sabe só que na realidade quem tem essa mentalidade é quem tem a mentalidade que você não aprende com as pessoas né cara então assim eu sou muito grato todos meus relacionamentos passados eles foram bem merdas assim sabe só que eu só faço o que eu faço hoje por causa dos relacionamentos eu só sei o que eu sei hoje só fui buscar aprender por causa dos relacionamentos então se não fossem eles ah repetiria não repetiria mas se não fosse isso eu jamais estaria aqui sabe e é aquele negócio né existe de fato alguns amores da tua vida então assim o que eu chamo de amor da vida são aquelas paixões de pa paixão de verão sabe aquela coisa que você fala assim meu Deus do céu o amor da minha vida caraca você vive uma história linda de amor com a pessoa em um final de semana em um mês mas isso é completamente diferente do que a pessoa que faz sentido pra construir uma vida com você às vezes o amor da sua vida você não imagina um futuro com ele sabe então às vezes você vai ficar se forçando ao estar com o amor da sua vida teoricamente sendo que a pessoa tem princípios diferentes dos seus valores diferentes e aí você vai ser pra sempre feliz não tem jeito eu sou muito a favor disso assim eu tenho eu tenho um relacionamento que durou um ano tipo não é o amor da minha vida não é uma pessoa que eu olho nossa sei lá não, caralho penso que arrependimento mas eu cresci tão tanta coisa pessoalmente de ter estado com aquela pessoa por um ano que eu olho e falo assim não foi um relacionamento fracassado pra mim foi um relacionamento incrível porque um ano que eu passei ali a pessoa que eu era antes e a pessoa que eu era depois são completamente diferentes e de todo o relacionamento que eu tive tira eu não acho que minha primeira namorada de faculdade que era uma coisa mais de tesão do que de cabeça do que de entendimento eu trago coisas boas de olhar e falar assim puta eu aprendi isso eu tive essa convivência eu acho que se a pessoa entra num relacionamento de um jeito e ela sai exatamente do mesmo jeito aí não serve cara essa pessoa tá se relacionando muito errado muito errado porque toda pessoa ela traz algo pra gente toda pessoa traz uma mudança porque vou pensar que a gente começasse a namorar eu tô dando só um exemplo porque você tá aqui mas podia ser com qualquer outra pessoa aqui a gente começou a namorar eu vou conhecer sua família eu vou conhecer seus amigos eu vou conhecer a cidade de onde você veio você não é da mesma cidade que eu então a gente provavelmente vai conhecer os lugares os quais você visitou quais programas você fazia quando mais novo e isso é a experiência mais enriquecedora do universo de você olhar uma vivência pelos olhos da outra pessoa e a relação é tão íntima que ela consegue compartilhar com você coisas que você não viveu mas você consegue entender aquilo pra uma perspectiva tão próxima que é quase um jogo de primeira pessoa e se isso não te enriquece é porque você não se conecta com aquela pessoa e se você termina sendo a mesma pessoa que você não se conectou com aquele relacionamento você não deveria se relacionar com mais ninguém até você aprender a se conectar com as pessoas então eu sou muito contra falar do ressonamento foi falido deu errado não todo relacionamento você aprende alguma coisa se é uma coisa pra vida ou não aí depende muito da pessoa não e eu fico pensando cara era melhor ter passado por isso agora do que ter descoberto isso antes sabe do que ter aprendido essa lição antes que bom que eu aprendi agora e que eu não vou repetir nos próximos aí lógico se você passou por um processo por um relacionamento onde você cometeu alguns erros a pessoa cometeu alguns erros e você tá repetindo isso tá criando um padrão comportamental e tá atraindo isso pra tua vida aí o erro é seu aí você não aprendeu nada novamente porque você não ressignificou seus aprendizados você tá levando isso pro resto da vida e você vai sempre continuar atraindo o mesmo tipo de mulher por exemplo isso o que você acha hoje que é o maior erro dos caras com as minas o maior erro dos caras com as minas deixa eu pensar olha na minha visão é porque eu digo que eu dividir isso em grupos assim sabe mas se eu tivesse que falar o maior erro de todos é fazer as coisas sem intencionalidade sabe então o que eu vejo muitos caras fazendo hoje em dia é fazendo as coisas sem saber o porquê então assim eles não se perguntam ai por que eu tô fazendo isso com essa mulher por que eu tô fazendo essa pergunta pra ela por que eu tô levando ela nesse lugar por que eu tô me vestindo desse jeito pra poder estar com ela eles só repetem padrões que eles veem dando certo com outras pessoas mas não quer dizer que como deu certo com outras pessoas tipo ah que vai dar certo com essa mulher por que? porque ele entende que as mulheres são todas iguais sabe então assim eu vou levar todas no mesmo restaurante eu conheci um cara ano passado eu acho é o melhor amigo do garçom já né ele falava isso pra mim com orgulho tá não sei nem se ele tá se livendo isso aqui cala a boca eu trago todas as minas que eu pego aqui cala a boca ninguém fala isso juro pra você cara juro foi uma gafe gente vocês veem que eu também erro eu acho que eu respeito um pouco esse cara porque acho que ele chegou num nível de espreendimento que foda-se ele já é escroto profissional e dava pra ver que o garçom virava pra ele caraca cara de novo aqui e tal não sei o que e eu ficava olhando tipo cara e eu perguntava e eu na lata hoje é loira mas a semana foi ruiva anota aí ó é a quinta loira do ano e eu perguntei pra ele eu falei assim nossa mas por que você não não muda né tipo eu você não tem vergonha de falar isso pra mim e tal ele não cá eu sou sincero aí tem isso também às vezes é melhor você não ser tão sincero assim existe uma diferença entre sinceridade e franqueza né às vezes é melhor você não ser franco às vezes é melhor você ocultar certas coisas então eu vejo que muitos dos caras até pela zona de conforto tipo ah cara não vão me dar o trabalho de tipo procurar um restaurante novo porque a mina gosta de tal coisa de tal tipo de comida já que eu já conheço um que eu conheço todo mundo que vai ser legal sabe e aí ele vai lá começa a tratar todas iguais sem individualidade e sem intencionalidade e aí se ele faz isso ele vai ser só mais um nelistinha da garota também e aí acaba não gerando uma conexão também eu sinto eu por exemplo eu tenho muito disso assim então toda vez que eu quero levar alguém pra sair e assim é de amigo de conhecido de o que for eu levei o Gabriel pra sair lembra Gabs que a gente foi comer esses dias cara eu gosto muito ele fala assim você gosta de que? a pessoa fala eu gosto de tal coisa eu falo puta então eu quero muito te levar em tal lugar meu sócio Wesley nunca tinha comido no Outback puta o dia que ele falou nunca comido no Outback cara esquece eu vou te levar no Outback e eu quero ver você porque eu gosto de ver pessoas conhecendo coisas eu gosto de apresentar coisas pras pessoas gosto de ver o cara comendo uma costelinha tá comendo sei o que e eu gosto disso então a partir do momento que eu tô conversando com uma garota ela fala eu gosto muito de frango com batata sei lá mano eu vou lá melhor frango com batata de São Paulo aí olha o preço do cardápio não esse não esse não essa não vale o beijo meu todo vai ser um pouquinho mais a mais não agora esse aqui tá um preço legal esse aqui é um preço de frango com batata então vamos embora frango ó sabe então eu gosto porque acho que é uma experiência muito de eu me importo e a partir do momento que você leva uma pessoa num rolê a pessoa fala assim caralho você parou e você pensou em um rolê pra me levar e eu gosto de olhar e falar assim eu pensei um rolê pra te levar porque eu me importo com você eu sinto que as vezes o cara tá muito no não vamos beijar na boca então foda-se se a gente vai no boteco se a gente vai num restaurante se a gente vai num sei o que que mais você acha que é um erro dos caras vamos falar mais uma coisa vamos pensar é que a gente já falou de tantos erros aqui né na nossa conversa o que eu acredito também ser um outro erro é muito isso é mais dos caras por causa da insegurança eu vejo isso mas vejo que é uma coisa coletiva também é de colocar a mulher em patamar sabe principalmente se ela for o que Catarina bonita se ela for bonita é isso o problema é isso a mulher bonita é o mal na vida do homem é isso eu entendi vocês querem botar todas as mulheres bonitas numa prisão é isso uma ilha sem contato com ninguém é isso não a gente vai botar num meteoro num satélite vai puff aqui ó não quero tá gente ó homem coloca mulher em patamar então desde mulher bonita até a mulher que ele vê as qualidades sei lá qualquer uma às vezes o cara ele só se sente tão inferior a qualquer mulher independente de que mulher seja o fato da mulher ser mulher já coloca ele num patamar inferior sabe então tipo assim cara é uma mulher ok foda-se que é uma mulher não é que é pra você destratar uma mulher é pra você cuidar dela pra você tratar ela muito bem mas não é pra você colocar ela aqui enquanto você tá aqui sabe é entender que da mesma forma se você se garante no teu valor se você se garante na tua entrega da mesma forma que você tem coisa que ela tem coisa pra te entregar você tem coisa pra entregar pra ela sabe então não é tipo ah vou ficar ainda usando a pessoa porque senão depois ele vai falar o que que é a mulher que é escrota que é a mulher que é babaca que é a mulher não sei o que só que na realidade foi ele que colocou ela numa posição lá em cima e aí ela vai tratar ele daquela maneira né não tem que fazer é sempre tentar ter horizontalidade nas relações né porque assim você pode ser muito foda numa coisa mas eu sou muito foda em outra coisa e o seu valor não diminui o meu e o meu não diminui o seu e é isso tipo eu acho que casais fodas eu acredito muito isso assim casais fodas são compostos por pessoas fodas então tipo eu jamais conseguiria me relacionar com uma pessoa que eu acho uma merda eu nunca ia conseguir eu acho que eu nunca conseguiria ficar uma hora com uma pessoa que eu falo puta mano isso aqui puta sabe se bater uma onda mais forte leva sabe jamais eu ia conseguir ficar 10 minutos conversando com alguém que eu acho insignificante sabe e acho que e é não ter medo sabe é você tipo entender tipo não beleza a gente tá não sei não tô tentando pisar e não tô tentando ser rebaixado né tem um comentário aqui que eu acho que é um comentário pertinente pertinente pertin que é o seguinte ó é o Ismael deve ser uma pessoa muito triste hum deve ser não tenho certeza que o Ismael é um ser humano muito infeliz tadinho esse aqui puta vida maltratou o Ismael ele falou o seguinte picante pra mim é putaria mesma coisa de contratar garota de programa ou algo do tipo hum é a diferença é que picante não é paga e gps como é que você vê essa relação que a gente tem com picante hoje em dia trata picante como picante não chega a ser uma coisa quase medíocre porque toda namorada começa de uma ficante toda esposa a mãe dos seus filhos vai começar com uma ficante sim é porque hoje em dia eu tava falando isso com uma amiga cara antigamente eu pautava todos os meus atos usando a justificativa a intensidade sabe então por exemplo tudo que eu fazia e que eu fazia merda ou que eu me envolvia muito rápido com alguém ou alguma coisa do tipo era a intensidade então as pessoas elas romantizam muito a intensidade sabe no quesito tipo ah eu conheci num dia no dia seguinte tô namorando por quê? porque eu sou uma pessoa intensa não você é uma pessoa burra sabe provavelmente não é sério não tem não tem por que a gente ficar pautando nossos atos na intensidade quando na realidade a gente tá deixando de ser inteligente por quê? porque as fases de um relacionamento elas foram feitas pra darem errado é isso então por exemplo se eu tô conhecendo uma pessoa e ah eu tô ficando com ela há duas semanas quer dizer que é um ficante? não pra mim você tá ficando com uma pessoa duas semanas você não é nem ficante dela aí você tá você tá só conhecendo a pessoa aí você tá ficando com ela sei lá um mês um pouco mais de um mês aí a pessoa ela se torna um ficante seu quer dizer o quê? que aquele momento foi feito pra dar errado porque se der errado vocês conseguirem passar por aquilo vocês vão namorar da mesma forma o namoro ele foi feito pra dar errado também por quê? se o namoro conseguir passar por aquilo e for uma vontade dos dois os dois vão noivar vão casar e por aí vai então às vezes você fica enaltecendo muito o fato de tipo assim as coisas não darem errado e tal não sei o que ah porque eu nunca em cinco anos de namoro eu nunca tive uma briga com o meu namorado tem alguma coisa muito errada sabe? por quê? porque vai chegar lá no casamento na primeira semana vocês vão descobrir uma coisa que vocês não sabiam no namoro e vão terminar então o que eu acho de ficante? acho que é necessário simples assim não tem como você num dia conhecer uma pessoa e no outro dia você chamar ela de namorada porque as pessoas e eu já fiz muito esse erro de ah tô ficando com a pessoa há duas semanas e vou lá e namoro com a pessoa porque acho com a pessoa o amor da minha vida porque tem tudo em comum em duas semanas você não conhece a qualidade das pessoas você não conhece muito mais o defeito das pessoas porque em duas semanas ela mostra a ser a melhor versão dela sabe? mas você não passou por um perrengue com a pessoa pra saber como é que é você não passou por um estresse com a pessoa a pessoa não vacilou com você você não vacilou com a pessoa porque a gente sabe que quando você é ficante principalmente quando você não ambos ainda sentem muito medo de externalizar as coisas né? então de perguntar o que que é de perguntar o que tá acontecendo você sabe que vai dar um vacilo de algum meio ali em algum momento vai ter um vacilo que alguém vai descobrir e aí tipo tá, vocês vão conseguir ultrapassar por isso por causa da falta de comunicação e o único BO do ficante que eu vejo é isso a gente peca na comunicação porque a gente tem medo de assustar o outro de querer um compromisso e tal não sei o que não, e o que me preocupa principalmente nesse pensamento que é um pensamento muito redpill, miguitonto mediano, medíocre de você querer desqualificar a pessoa ficante porque eu passo parte do princípio primeiro que eu não tenho muito tempo eu trabalho muito sim e pô você trabalha até mais do que eu te sobra muito tempo? não cara, sobra tempo pra porra nenhuma então eu aprecio muito tempo de qualidade tempo de qualidade talvez seja uma coisa que eu sou muito grato então eu gosto de olhar meu tempo e falar assim esse foi meu dia que foi dividido em parcelas esse foi o tempo que eu gastei e foi muito bom consegui fazer coisas boas então a partir do momento que eu estou ficando com uma pessoa vamos pensar que seja mais do que um rolê numa balada uma pessoa que eu levei pra sair e que eu converso no whatsapp que eu gosto eu parto do princípio que eu gosto daquela pessoa é uma pessoa legal então eu não trato uma ficante como uma ficante trato uma ficante como um ser humano se vai dar certo e se vai dar errado e qual vai ser a dinâmica depois disso pra mim é uma coisa que a gente vai descobrir a gente pode não namorar mas daqui x tempo a gente pode virar grandes amigos a gente pode ter histórias pra contar é pô eu vivo num meio que é muito fechado você sabe pô a gente trabalha com essa porra é uma bolha imagina se eu beijo uma garota que tem um canal no youtube hoje ou que é de uma agência de publicidade trato ela que nem garota de programa que nem o nosso querido que nunca beijou na boca tá falando e aí no dia seguinte eu vou fechar um job ela fala não fulano foi escroto comigo eu não quero passar a impressão fui escroto com uma pessoa eu quero sempre passar a impressão do tipo cara esse sou eu dentro das minhas particularidades mas eu estou sempre tentando ser o meu melhor eu aqui e acho que é isso assim você não tem que tratar a ficante como ficante você tem que tratar a ficante como um ser humano sim e se der certo vocês namoram e se der muito certo vocês casam se for mais da hora ainda vocês vão ter uma família e uma história pra contar pro neto de vocês daqui 30 anos mas se não der certo a parte amorosa vocês podem ser ótimos amigos e é isso sabe e as pessoas não conseguem ter essa visão trata que nem gente que alguma coisa boa sai é o suficiente mas as pessoas é porque trata que nem gente que é o suficiente vou postar no instagram amanhã a frase do dia pô é uma puta frase não é isso é isso é real mas é porque existe tanto a gente fica lendo tanta frase pronta hoje no instagram que aí aparece uma página lá e fala assim não trate ficante como namorado afinal das contas o que é você tratar ficante como namorado se for tratar ficante como namorado você tratar a pessoa bem você tem que tratar ficante como namorado agora sim se for tratar ficante dar expectativas que a gente sabe também acontece vou entregar expectativas que eu não estou querendo cumprir aí também não mas aí a gente faz isso do famoso bom senso do que está dando bom senso do que não está dando bom senso um cara perguntou para mim esses dias devo dar presente para ficante no dia dos namorados eu falei mano ela é legal com você ela corresponde suas expectativas ela é carinhosa com você ela é bacana você quer dar um presente para ela você pode dar um presente para ela no dia dos namorados você pode dar no primeiro encontro você pode dar no segundo encontro você pode dar qualquer presente para ela em qualquer dia não tem não vou dar presente não velho você tem que pensar se devo dar presente ou não é que você está entrando num texto da modernidade tão medíocre de joguinho e de não vou demonstrar interesse é uma coisa ridícula é quase uma inversão de valores do que a gente tinha dos princípios do cavaleirismo cavaleirismo não é você abrir porta não é você ser capacho cavaleirismo é você ser gentil para com as pessoas ao seu redor e ponto não é onde você é gentil com uma mulher você é gentil com um cara você é gentil com todo mundo que é você ser um gentleman man sim e aí não não vou dar presente porque senão ah vai tomar no cu não e aí a gente vê até a resposta das mulheres perante a isso então por exemplo hoje em dia quando um cara ele é cavaleiro eu vejo que tem mulher que não gosta saca tipo assim ah não porque ele está tentando sei lá tipo ocupar o meu lugar ou diminuir me diminuir sabe eu tenho amiga minha próxima inclusive que ela fala assim pra mim Kátia eu odeio que um homem abra a porta pra mim porque eu tenho braço eu tenho mão eu falo cara que que custa você dar um passo pra trás e deixar o cara ser cavaleiro como você sabe e ficar nessa disputa assim essa questão do cavaleirismo ela é ainda muito complicada né pra tipo hoje em dia eu sinto que tem um meio que se perdeu quase né tipo o que que é o cavaleirismo sabe e e eu sinto que é você já estudou pra ler sobre o cavaleirismo o princípio da ideia não foda você viu aquele filme Kingsman era quase como a sociedade tava passando por momentos e aí tinha uma coisa muito assim é pessoas estão virando quase bárbaras as pessoas é sei lá que brigam que lutam que sei lá que não são pessoas gentis ruins para com os próximos então a gente vai criar uma casta de pessoas e tinha uma coisa meio elitista mas o princípio era um pouco legal até no fundamento que somos pessoas gentis somos gentlemen men então a ideia do cavaleirismo ele nunca foi homem para com mulher nossa ele sempre foi do homem para com a sociedade em que ele vive então o que que um homem gentil faz com a sociedade que ele vive ele entra numa briga não ele discute e ele conversa e se necessário ele toma as atitudes necessárias pra cada situação porque ele é um gentleman ele não é um bárbaro ele não é um animal ele é um cara que ele pensa no bem estar da comunidade em que ele vive que ele vai tratar bem aquela coisa do ah não eu pago a conta hoje porque eu te chamei pra jantar seja um homem ou uma mulher e isso foi sendo ressignificado ao longo dos anos pra eu sou só cavaleiro com uma mulher e hoje em dia virou uma coisa do ah não isso é machista e eu entendo o princípio machista do disso e tem uma raiz machista muito forte também mas também existe uma coisa muito simples do não eu só tô tentando ser agradável porque eu gosto tanto de você que eu quero mostrar pra você que eu gosto de você a ponto de eu vou abrir a porta e é você se permitir tanto do lado do cara de ser assim de tipo ah você tá fazendo isso você não tá sendo um capacho sabe você quer mais? não tá bom tá bom obrigada é você entender que assim você não tá sendo um capacho da mulher porque você tá sendo um cavaleiro e ao mesmo tempo a mulher ela não deixa de ser ela não passa a ser menos mulher por deixar o cara fazer alguma coisa sabe isso vai em tudo a gente sabe que por a mulher querer ocupar o espaço que ela tanto lutou e tal não sei o que tudo isso às vezes são funções assim que tá tudo certo deixar o homem fazer sabe que por natureza a gente fica tentando ocupar o espaço então por exemplo às vezes tipo eu vejo que eu era muito assim então ah eu ia no mercado com o namorado ao invés de deixar que ele carregasse as paradas mais pesadas eu ia lá e falava não eu carrego tudo sabe e tipo não ele cara pode deixar eu tenho capacidade pra fazer isso e eu ficava nessa de tipo assim brigando pra não deixar ele fazer isso não é pra ser assim sabe isso é mais de parceria do tipo por exemplo se eu tô saindo com uma garota não quero que você abra a porta do carro pra mim beleza agora se eu puder escolher eu vou abrir a porta pras pessoas que eu gosto que eu saio porque eu gosto de fazer isso é uma coisa que pra mim é legal se eu puder pagar todas as contas de todas as vezes que eu saio eu pago mas a grande maioria eu não posso porque eu sou um fudido ainda não tô milionário mas no dia que eu tiver também faltou ainda né é isso tomo na função mas se eu puder pagar eu vou ser muito feliz vou gostar principalmente se eu chamei a pessoa pra sair entendeu tipo pô dar um presentinho mandar uma mensagem falar puta quero te ver hoje a noite sabe mesmo que seja rapidinho acho que são essas pequenas coisas que são demonstrações de interesse e são essas coisas gentis sabe eu sinto que a gente precisa entender certo o que que é uma coisa do te acho uma mulher menor e não cara eu gosto tanto de você que eu sei lá me expresso assim sabe mas eu entendo quem critica mas ao mesmo tempo eu não ah legal eu vou continuar fazendo isso daqui enquanto eu tiver braço é assim eu respeito qualquer coisa se a pessoa virar pra mim e falar que é o mundo que ela acredita tá tudo certo não sou eu que vou tentar convencer ela sabe mas pô bagulho de andar da rua isso me pega muito o que? mano se eu tô com uma garota do lado nossa eu acho isso lindo não me pega forte assim de ter não quero andar do lado não pelo amor de Deus anda pra cá senão eu acho que você vai ser atropelada por favor moça é não eu nem sei porquê mas meu toque tem que andar pra dentro vocês tem essa fita? não sei se vocês tem essa fita eu tenho demais essa fita do mano você toma uma garota que o Gabriel é o mais fofo daqui de dentro tu abre a porta do Uber pelo menos? tu é um bosta também pô Gabriel mas gosto muito da sua namorada Gabriel o namorado do Gabriel mudou ele ele já era incrível agora ficou melhor eu gosto de você você sabe só te trato mal pelo meme eu pego muito no pai do Gabriel mas sempre tem alguém pra pegar no pé né? é que antes tinha um Tobias aí o Tobias saiu com o Gabriel mas sempre trato mal que eu gosto mais eu sou entendi eu falo pra a sua linguagem é a Gabi Cavalcante tava aqui e aí eu tava explicando pra ela que a minha linguagem é a agressão aí ela perguntou você era muito aquela criança que quando gostava da menina na escola jogava um chiclete no cabelo dela eu falei sim eu era essa criança nossa senhora insuportávelzinho era uma criança né? meu Deus e a gente falou dos caras mas o que você sente que é o maior erro das minas hoje com os caras? você vê que acaba atrapalhando um pouco nas relações nossa pra mim são duas coisas dos extremos opostos assim pra mim é tanto arrogância sabe? hoje em dia eu vejo que tem muita mina arrogante muita mulher arrogante e que externaliza isso de forma errada pro cara então assim vai rejeitar ele vai falar um não pra ele e a mina é super babaca sabe? porra! o famoso ah o não é a pior coisa que você pode receber você sabe um credo que nojo Deus me livre é sério isso? sério? não teve uma que eu recebi uma vez que é ótima que eu lembrei esses dias eu tava chegando na garota era o que? mulher bonita nem vem essa pra mim não vai colar não vai colar tava quase enrolando esse é muito aí pra trás e aí uma amiga dela passou pegou ela e falou não esse não ah isso acontece e eu tomei um dedo na minha cara assim ó esse não e é um dó e com esse seu bosta esse não é foda né mas aí são coisas que eu acho desnecessárias assim sabe? tem como você falar que você não quer ficar com aquele cara de forma educada sabe? por quê? porque aí isso vai causar um trauma nos caras dependendo de como que ele receba aquela informação e aí depois a mulher fica reclamando falando que o homem não presta por quê? porque de alguma forma ela tá construindo aquilo na cabeça dela que também é outro ponto que eu vejo muitas mulheres pecando é terem essa crença de que o homem não presta sabe por quê? porque quanto mais você ressignifica a crença de que o homem não presta adivinha pra que caras que ela vai olhar ela só vai notar os caras que não prestam porque é nisso que ela acredita então quando aparecer um cara que presta ela vai se auto-sabotar e falar assim ele tá sendo diferente dos outros sabe? então isso eu vejo acontecendo muito entre as mulheres e eu vejo que elas pecam muito e do outro lado as mulheres que criam muitas expectativas assim no sentido de que a gente sabe que mulher é mais sentimental né? a gente é uma coisa da natureza da mulher e tá tudo certo e é quase socialmente esperado né? e criado dessa coisa do ah você tem que ser assim casar e bonequinha e casar tá mudando um pouco mas tem muito isso então a mulher automaticamente por ela ter esse negócio tanto dela quanto da sociedade ela vai criando muitas expectativas muito rápido assim sabe? sem muitas das vezes saber se aquele cara é certo ou sem saber se aquele cara é o ideal pra ela e deixa muitas das vezes eu vejo que a mulher ela sempre abre mão de muita coisa então assim abre mão dos princípios abre mão dos valores abre mão de coisas que ela acredita porque apareceu um cara na vida dela que ela acha que é o amor da vida dela e que enfim vai prover tudo pra ela né? então é esses lados assim dos dois extremos não uma coisa que eu vejo muito e é o meu gringo que me pega foda puta gente eu tive muita amiga que me entrou nessa porque mano a menina pega um cara que é um merda um bosta assim todo mundo sabe que é um bosta e aí tem o primeiro ponto ai não mas ele é muito gente boa comigo pô legal que ele é ótimo com você pro resto da sociedade ele é adolf Hitler aposto que adolf Hitler tivesse um marido muito gentil é verdade né? com o resto do mundo foi um problemão tá? cancelou até o monarque porra e e outra que é o famoso não, mas eu vou mudar ele que isso é um bagulho que nossa quantas amelianas foram mano não vai mudar ele não vai sabe? tipo amor é foda mas mano não é você que vai mudar é ele que vai mudar e da onde a gente tá vindo daqui não vai adiantar muito não parece que não tá querendo muito vamos embora, né? cara, é verdade eu tinha esquecido desse ponto as mulheres elas tem essa crença de que ah, eu vou mudar ou ah, comigo é diferente, né? eu lembro que comigo é diferente teve um ex-namorado meu que ele chegou pra mim e falou assim Kati no primeiro dia que eu tava conhecendo ele tá? foi um desses que eu namorei em duas semanas ele chegou pra mim e falou Kati, eu traí todas as minhas sete ex-namoradas e eu já me ligou essa informação que possível você ficou com ele? fiquei com ele uns dois meses, tá? caralho, Katarina cara, Katarina isso não foi uma história isso foi um aviso isso foi um caralho não, ele chegou tava me conhecendo, pô primeiro date aí contando a história da vida ah, eu me arrependo das coisas que eu fiz e tal eu traí todas as minhas sete ex-namoradas aí na época eu achei gracinha eu falei, nossa, cara ele traiu todas as sete ex-namoradas dele agora tá aqui comigo, né? querendo construir uma coisa no primeiro dia eu tô falando que é um erro é inexplicável, cara é por isso que eu falo o importante não é errar o que importa não é errar é você aprender com o seu erro, sabe? pô, você não aprendeu nada com isso e agora nunca mais mas se o cara tiver errado traído só três não, se fosse três de sete né, pra pôr sete de sete é difícil caralho o cara é tipo o Real Madrid da traição, né? cada disputa traz o título pra casa que porra é essa? é foda ainda bem que aprende tem uma aqui, ó o Elton ele mandou uma pergunta muito boa hoje nós ouvimos uma reclamação constante que é uma suposta falta de profundidade pra vocês, hoje em dia onde estaria essa profundidade? como é que eu encontro relações mais profundas? olha, relações mais profundas você só vai ter com pessoas que façam sentido pra você, né? então o que são pessoas que façam sentido? são pessoas com princípios e valores alinhados então eu sempre falo assim as pessoas falam pra mim ah, Kátia, eu tô cansada de ir em balada eu tô cansada de ir em bar porque só arranjo pessoas futas só arranjo pessoas rasas então assim, você já entendeu que você tá cansado dessas pessoas essas pessoas estão nesses locais estão nesses ambientes então você tem que começar a frequentar ambientes onde as pessoas elas não estão lá só pra poder beijar na boca sabe? você tem que frequentar ambientes onde as pessoas que você admira estão ah, esses ambientes às vezes vai ser sei lá, um evento de alguma coisa às vezes vai ser uma parada de sei lá, de network alguma coisa mais profunda tá tudo certo o pessoal acha que você vai nesses eventos eu brinco, né? você vai num evento de network você vai num ambiente desses é o melhor lugar pra você arranjar namorada e namorada por quê? porque a pessoa tá ali alinhada com você, cara ela entende o seu mundo você entende o mundo dela e você sabe que vai sentar pra conversar com a pessoa não vai ser tipo ah, o que você gosta de fazer não, cara, é muito isso isso é 200% tipo, eu vejo por mim, assim se me botar numa balada vou botar num vilamix irmão você mais me vê sabe aqueles gatos que arrepiam e sabe até o espelho porque eu não gosto de ninguém que tá lá tipo, eu não gosto daquele contexto eu não gosto da música eu não gosto de que as pessoas se vestem eu não gosto de que as pessoas se relacionam então eu vou estar no lugar que eu tô sabe se as pessoas vierem falar comigo você sai de velho comigo sabe tipo, não é meu rolê agora você me bota no Charme da Paulista conhece o Charme da Paulista, Gabriel? Sabrina tem cara que conhece não conhece o Charme da Paulista? tem cara do Charme da Paulista? Olivia também não? Charme da Paulista puta é o bar que nunca fecha fica aberto 24 horas puta você me bota lá numa mesa com um AC Pips ali irmão eu viro embaixador daquela parada eu viro vereador junto todas as mesas junto eu viro rei daquela porra porque mano é onde eu reino e é eu sinto que um pouco dessas coisas das relações profundas é de você entender aonde tá a sua profundidade então se tu é um nerdola do caralho que só sabe falar de Marvel ah, você viu a Kamala Khan? você viu o multiverso do Doutor Estranho? mano, tu não vai pegar uma mina no Vila Neto não, não vai não vai você pode até beijar na boca uma primão você pode até transar uma primeira conversa que você tiver no dia seguinte esquece mano, a mina já mandou um WhatsApp pra minha amiga puta amiga você não sabe o que eu fiz o que eu cometi agora porra então é legal você olhar e falar cara pô, é na Comic Con é na Anime Con é na sei lá na loja da Iron porque você vai encontrar pessoas que são do seu nível e profundidade é muito louca porque por exemplo as vezes profundidade não é pra gente que a gente é doido é falar de trabalho não, pra mim é 100% tipo, eu sou apaixonado por pessoas que são apaixonadas pelo trabalho delas então eu vejo muito isso assim pessoas que fazem o trabalho delas muito bem eu falo caralho essa mina é foda porque ela trabalha muito bem eu vejo muito valor nisso porque eu vejo o meu valor nisso então eu quero alguém que seja tão foda quanto isso agora se o valor do cara as vezes é deus as vezes o cara pô o cara é o cara da religião pra ele o valor é a vivência dele com deus é a vivência dele com a religião dele ou com banda ou com qualquer religião que ele siga cara ele não vai encontrar profundidade num lugar profano sim entendeu então tem tem essas coisas que as vezes é muito disso assim e eu acho que é nada traz mais profundidade do que vivência né e você só vai encontrar essas conexões vivendo não tem o que fazer é você se permitir entender que a profundidade de cada um tá em cada lugar né cara se você quer aprender a ser mais profundo em outros lugares no começo vai ser forçado você vai se sentir desconfortável com aquilo sabe é é o PBM mandou aqui Ed, grupo de corrida tem muita gente que sabe que tá nesses ambientes também cara é eu acho que isso é a coisa o lugar mais fácil de você encontrar alguém que você gosta é você encontrando algo que você gosta sim isso é muito foda assim mano minha ex-namorada por exemplo eu encontrei um curso que falava sobre internet e influência digital então puta é um bagulho que eu vivo que eu faço e eu comecei a namorar ela porque ela tava num rolê exatamente do que eu vivo e do que eu faço e foi muito fácil de me conectar com ela porque puta cara tem tudo a ver então corridas o cara que corre eu acho tão bonitinho o casalzinho que faz exercício junto ah eu também puta acho tão bonitinho cara tem um casalzinho no crossfit que eu faço puta eu não tenho vontade de abraçar os dois eu não vou fazer isso porque eu não sou louco tu vejo os dois malhando juntinho e ela apoiando ele e eu apoiando puta que bonitinho isso sabe que casal fofinho comigo ainda tem que ir de roupa combinando e fazer qual é o nome? sincronizado sabe? passar aquela vergonha que um levanta o outro pô isso é tão bonitinho essa porra tipo eu acho legal eu falo cara é quase um projeto você luta com seu namorado também é tão bonitinho pô eu acho isso fofinho sabe do tipo pô é uma atividade que junta as pessoas sabe e se incentiva né às vezes você tá no crossfit pensando tipo caralho o que eu tô fazendo aqui tá ligado se tivesse uma pessoa pra te incentivar já era o suficiente e vira uma atividade do casal né vira uma coisa de vocês do tipo pô é quase uma coisa do cara tu segura essa barra eu seguro essa barra daqui a gente se apoia junto se a gente se apoia aqui a gente se apoia em todos os níveis possíveis sabe eu acho muito importante assim eu acho que todo casal tem que ter um projeto é porque os detalhes assim né a gente acha que ah é só uma academia ou ah é só uma coisa ou às vezes até tipo no contrário tipo se fosse numa briga tipo às vezes a gente acha que é só uma toalha em cima da cama só que quando a gente pega pra pegar o contexto geral é muito mais sobre outras coisas sabe sobre cuidado sobre segurança sobre carinho sobre tudo isso e aquilo é só um detalhe dentro do contexto que é necessário né é e a questão de projeto né a gente falou de academia mas pode ser um cachorro pode ser um jardim pode ser uma obra de arte quem mais casal faz junto trilha vamos fazer trilha viagem pô quantos casais a gente não conhece que mano o objetivo deles é viajar e você vê que o projeto deles e essa coisa do cada um juntar um realzinho pra poder viajar tipo é tão bonitinho eu falo ah pô tão bonitinho sabe eu acho isso é porque dá a entender que tipo o casal ele tem um projeto sabe ele tem uma perspectiva e aí eles não estão lógico né quando você tem um casal você tem que viver a tua individualidade mas você também entende que tem a vida ali do casal né então é legal você entender que tipo as pessoas ali dentro não são individualistas e não estão pensando só em projetos delas mesmas né que ela tá investindo um tempo pra dentro daquela relação é massa eu não perguntei pra você o que que é capital erótico duas horas de live depois acabei de lembrar que eu anotei aqui ó capital erótico especialista em capital erótico foda-se a gente não veio aqui pra falar disso hoje entendeu outra coisa pô tá tão mais maneiro acho que a gente falou de capital erótico em algum momento tá tão maneiro conversar com você desculpa Cate não pode deixar a gente falou de capital erótico ela é só uma nomenclatura sobre aquilo né tipo é um mecanismo pra te deixar com o posicionamento mais foda porque quem inventou né foi uma socióloga inglesa e ela fala que e comprova através de dados científicos tudo isso que pessoas atraentes são mais bem sucedidas então tipo assim a gente deu várias dicas de como que se deixa uma pessoa mais atraente sabe e como que isso torna dela uma pessoa mais bem sucedida em, sei lá, no profissional no afetivo no social tudo isso desculpa porra, duas horas duas horas, brother falando só groselha aqui lembra da pauta nos 48 do segundo tempo e aqui tem uma uma pergunta aqui que é muito porque essa aqui é muito buscada isso aqui é absurdo é absurdo e aí eu quero tua resposta é como beijar bem qual que é mentira isso é muito buscado porra, pra caralho pra caralho muita busca aqui no canal e aí eu queria entender pra você como é que eu faço pra beijar bem como é que eu entendo como é que eu faço pra ter um beijo com pegada como é que eu sei que eu vou tornar aquela minha experiência boa e pode ser mais pela sua vivência pelo seu trabalho então, pela minha visão assim, de mundo primeiro ponto que a gente tem que entender é que às vezes o beijar bem pra primeira mina que você pega não vai ser eu beijar bem pra segunda mina que você pega sabe por quê? porque as pessoas beijam de forma diferente da mesma forma que as pessoas transam de forma diferente tem gente que gosta de transar de boa e tem gente que gosta de transar de outro jeito né então a gente sabe que isso acontece a Cátia é fofa né a Cátia é fofa a gente sabe que isso acontece te falta maldade Catarina te falta ódio nesse momento te falta vivência do mal pra você então assim o primeiro princípio é esse sabe a gente entender que as pessoas tem visões de mundo diferentes experiências diferentes então às vezes só que tirando isso lógico existe um consenso do que é beijar bem só que o primeiro consenso é você ter sincronia com a pessoa então cara você nunca vai beijar bem uma mina que você não sente atração da mesma forma que uma mina nunca vai beijar bem você se ela não sente atração por você porque ela não tá ali fazendo com vontade sabe então partindo do princípio que você tá dividindo um momento de intimidade com uma pessoa e você não tá fazendo aquilo com vontade porque não é uma pessoa que você admira não é uma pessoa que você queria estar ali fazendo aquilo é lógico que por mais que a pessoa se ela recebesse um troféu de a pessoa que melhor beija no mundo com você não ia ser assim porque ela não tava ali com vontade de fazer aquilo acontecer contigo é o primeiro ponto então é você aprender que o que vale muito mais são as coisas antes do beijo do que o beijo em si por quê? porque se o beijo a qualidade dele no meu ver é muito pela vontade que você tá da pessoa ou não a vontade você cria antes não cria na hora sabe então vem todo aquele lance da gente aprender a gerar atenção sexual da gente aprender a mexer com a imaginação das pessoas e mais do que isso criar um ambiente propício pra isso né você não tá no meio sei lá foi combinar de fazer um jantar na tua casa junto com a mina primeira vez que vocês estão se vendo já tá errado mas tudo bem vou levar pra jantar lá em casa aí você vai no mercado com a mina antes você passa pra buscar ela e fala ah não vai me ajudar aí tá aí passa no mercado com a mina e tal não sei o que você não vai beijar a garota no meio do mercado sabe é lógico que ali naquele momento não é um contexto propício pra você lógico que se é namorado se tá casado não tem o menor problema mas você tá vai sei lá tá no começo da relação não faz sentido aquele contexto então é você criar um contexto um ambiente no qual a pessoa se sinta confortável e dividir o momento de intimidade com você porque afinal de contas por exemplo eu até não acredito muito em energia né eu sou do universo então assim pra mim qualquer tipo de vínculo seja beijar ou seja transar é troca de energia eu não vou querer fazer isso com qualquer pessoa é eu gosto muito de de pensar no se for isso de contexto eu gosto muito de pensar no clima então eu gosto muito do tipo putz cara um dia que é legal um dia que vai ser um lugar gostoso como é que vai ser uma experiência agradável pô dá pra pôr uma musiquinha pra poder ficar mais tranquilo dá pra ser uma coisa mais intimista dá pra ser porque eu sinto as vezes que tem um pouco disso do te beijar na boca não é só beijo na boca também é um pouco do do estar lá sabe do estar precisando atenção então eu já viu aquele filme Whiplash não é muito bom puta puta o dia que você vê esse filme você só vai falar desse filme no seu trabalho real real esse é pica e aí ele brinca que como é um filme de bateria e acho que a Sabrina viu que a Sabrina gosta de música já viu Whiplash bom né a Sabrina também gosta bom pra caralho e aí tem toda uma treta do cara com o aluno dele porque ele fala muito que o cara tem que estar no tempo dele então o cara tipo you are dragging you are rushing você tá muito devagar ou você tá muito rápido e acho que o beijo é muito isso é quase como se fosse uma música cara você tá acelerando demais calma tira a mão daí volta um pouquinho ou você tá muito frouxo essa mina não quer esse beijinho com a língua mole do caralho tá sendo fofo não soca fofo soca forte soca fofo sabe pô não soca fofo é porra soca fofo é pra você morrer é verdade sabe você tá com a mina a mina mais forte bota tudo porra é uma ofensa pessoal sabe não calma para moça não me ofende sabe e é muito disso de você entender do tipo qual que é a vibração aqui puta é um beijo romântico a gente tá nessa vibe romântica mais gostosinha de se curtir de ficar abraçadinho e tal puta cara aproveita porque é uma delícia uma delícia a mina tá na pegada do pega pelo cabelo puxa pelo braço prensa na parede mas vai com força que também é uma delícia acho que toda experiência é deliciosa se você sabe viver ela exatamente se você sabe interpretar o que outra pessoa tá disposta também né é você entender qual que é a vibe da garota se a garota ela tá querendo uma parada mais intensa ou não ela é mais fofinha e dos dois jeitos tá tudo certo mas é você achar uma sincronia e outra coisa também que eu acho legal a gente enfiar na cabeça é que assim não quer dizer que o seu primeiro beijo foi mais ou menos que o resto vai ser muito ruim às vezes demora pra você encaixar sabe só que às vezes a pessoa é tão foda que tipo assim o beijo não determina se você vai ficar com ela ou não e na grande maioria das vezes pelo menos comigo né que aconteceu sei lá deu na moral de eu me envolver mais assim com uma pessoa o primeiro beijo não foi lá tipo caralho sabe mas foi uma coisa que se encaixou ao longo do tempo não e eu sinto uma com outra coisa e aí é uma dica mais prática aqui uma dica prática pro jovem ser jovem que vai beijar o menino de 15 anos menino de 15 anos dá uma dica incrível tá é não pensa só em beijo com o beijo na boca tipo curte a experiência porque o beijo também é o carinho que você tá fazendo com ela você brincar com o cabelo da sua parceira você alisar a mão que você passa no corpo dela como você segura ela ou deixa de segurar é um beijinho no pescoço é um sussurro no pé do ouvido é um beijinho na orelha tudo isso faz parte da pegada tudo tem um contexto claro você tá num restaurante num mcdonald's do lado do parquinho onde o mc tem parquinho tu enfiar uma língua na orelha da garota eu acho que a acho que ela dá uma fugida é acho que o sérgio passou volta 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 mas é um pouco disso né porque as vezes é tipo beijamos muito dessa coisa vivida sabe do tipo pô tá gostoso aqui as vezes é puta aquele beijo devagarzinho gostosinho que termina sabe que não separa um rostinho do ladinho do outro assim você tá sentindo a respiração do outro e é gostosinho sabe tipo puta sentir o perfuminho da pessoa atrás da orelha outra dica jovem você sabe que vai beijar na boca não vai dar um amasso isso aqui é pro tip isso aqui é dica de campeão jogador raro perfuminho atrás da orelha ah mas isso aí pra mim tem que ser sucesso mas homem não faz isso homem joga tipo aqui já era mas aqui ó não os meus homens eu obrigo os meus homens imaginei a catarina com a andando aqui ó os meus homens não assim quando eu me envolvo com alguém é porque eu sou noiada com perfume então assim eu passo perfume pra dormir saca eu passo perfume eu tenho eu sou eu gosto sabe porque eu acho que o perfume é uma um hack sensorial muito bom e isso é um um lance de senso de merecimento tipo assim se eu for dormir sozinha eu passo perfume do mesmo jeito porque eu acho que eu mereço mesmo sozinha ou acompanhada só que eu sei que os caras não tem tanto isso né então eu vou só jogando um verde eu começo a falar que eu gosto 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 até se ele não se liga leva na na ceforá na fragrante até entender mas ó dá uma dica pra você aqui ó tu pode ser feio tu pode estar fora no shape tu pode se vestir mal mas não seja fedido seja cheiroso tu pode errar em tudo irmão mas não fede sabe por que? porque a mulher com o cara cheiroso ela é o mulher é muito do olfato também do sensorial então se o cara ele não tem nada pra oferecer no final ela fala assim ah cara ele não era muito bonito ele não era tão gente boa tinha um papo meio ruim mas ele era cheiroso agora se ele fala que ele não era cheiroso descredibiliza tudo que ele era ele tem bafo fede CC beijo puta beijo mas cheirava mal tu não come uma comida que tá cheirando mal mas você come uma comida feia pensa nisso nossa boa hein boa hein a frase de quarta vai ser essa Catarina quem quiser conhecer mais o seu trabalho ó instagram arroba katibarts e youtube também show todos os links os arrobas da Catarina estão aqui na descrição desse vídeo tá então quem quiser conhecer um pouco mais Catarina muito obrigada é incrível divertida pra caralho tá um prazer gigante ter você aqui um grande beijo pra todo mundo que assistiu nossa live e é nóis tchau beijo